Desde a criação do Ultimate Team Estamos ao vivo? Estamos ao vivo ou não estamos? Meu, cara, como eu tô apanhando do YouTube hoje, cara, uma coisa inacreditável Tá, tá rolando, né? Deixa eu ver aqui Pera aí, tá rolando ou não tá? Tá rolando então, estamos ao vivo, galera Estamos ao vivo Deixa eu puxar esse bagulho pra cá, pera aí Isso aqui pra cá Beleza Tranquilo, tudo bem aí, pessoal? Caraca, eu tô apanhando tanto, cara Mas tanto desse FIFA hoje, meu irmão Começa que eu não consigo botar essa porcaria em modo de tela cheia, né? Começa por aí, velho Uma beleza Aí ficou uma barra, né, cara? Embaixo do jogo nada Vocês tão vendo embaixo do jogo aqui, ó? Tem uma barra, velho Uma barra preta Porque eu não consigo botar o bagulho em tela cheia Caraca, duas mil pessoas Tudo bem, pessoal? Me digam aí, por favor, cara Se o áudio tá ok A altura da minha voz com a altura da música Se a tela tá ok Aí tudo certinho pra vocês, aí por gentileza Digam aí Por favor Hein, manos? Tá ok Caraca, o áudio tá... Meu Deus, velho Muito obrigado O chat tá uma loucura Não consigo ler ninguém, praticamente Tá uma parada incrível 2.500 pessoas assistindo, galera Muito obrigado Não esperava tanta gente É... Basicamente, o que que tá acontecendo, ó? Eu baixei o patch do FIFA Mania News Inclusive, tem um link na descrição Para o patch dos caras Em que o Brasileirão e a Libertadores Ficam muito bem feitos Não é 100% completo Mas é muito bem feito Por exemplo, aqui no elenco do Flamengo Estamos aqui com o Bruno Henrique Gabigol Willy Arão Gerson Felipe Luiz Todo mundo Com as faces bem certinhas Beleza? Por que que não é 100%? Porque nem todo mundo tá com as faces Por exemplo, aqui O Vitinho tá sem face, né? É... Enfim Tem alguns caras aí E outros times brasileiros É... Também tão com as escalações certinhas Jogadores certinhos Mas... Com um pouco... Com não tantas faces assim Né? O que a gente vai fazer É jogar Libertadores aqui, mano Eu tô no modo torneio Não é modo carreira, né? Peguei o Flamengo E a gente vai jogar do começo ao fim Só que... Antes, cara Eu queria mostrar uma parada pra vocês, velho Olha que incrível também É... Então o patch do FIFA Mania News Tá na descrição dessa live, né? Como eu comentei pra vocês aí E aqui também O que eu queria mostrar é isso aqui, galera Olha só Se eu vir aqui em editar times Não, não é aqui não É em... Editar jogador real Masculino Vou vir aqui no Brasil, né? Cadê o Brasil? Tá aqui Brasileiro... Olha o gatito Fernandes aí Com o rosto bem certinho, né? Mas a questão aqui Vim no Flamengo Aí vocês podem ver O Pedro com a face Né? O Léo Pereira Marromeno aí Gustavo Henrique O Michael tá com a face Diego Alves Rafinha O time titular inteiro tá Tá ligado? E se eu for aqui Nesse esperebão, galera? Olha só os caras da base aqui Ninguém tá com a face, né? Ninguém tá com a face Ninguém tá com a face Não tá Opa! PP também não Yuri Cesar não Lucas Silva não Ô louco, velho Ô louco Quem que é esse camarada aqui, cara? Vocês tão identificando Quem que é esse cidadão aqui, velho? Quem que é você, cara? Você joga no Flamengo Na vida real? Pô, tem cara de De jogador, né? Tem cara de boleiro, mano Esse cara aqui, ó O que que vocês acham, velho? Essa face foi feita por um modder Um cara que faz pets Ele é gringo Ele chama Tom E ele fez o bagulho de graça pra mim Na camaradagem, velho Então eu queria também Pedir pra vocês que sigam o Tom lá no Twitter Tem um link na descrição aqui Pro trabalho dele lá Ele faz várias faces pra FIFA, né? Não só pra pessoas como eu Mas de jogadores que existem Então quem puder dar aquela força lá Chegar no Tom no Twitter e falar Mano, valeu pela face do beat Tamo junto Seria muito da hora Pra dar uma força pro trabalho do cara, beleza? A face aqui, tipo Eu não acho que ficou 100% Igual a minha cara Mas ficou uns 85% Muito parecido, tá ligado? Principalmente assim A sobrancelha bem grossa A monocelha As duas pintas na testa tão ali, ó Eu tenho uma pinta no lábio também Tá ali a minha pinta no lábio Narigão Tudo bem certinho, mano, ó Ficou massa, ficou massa E aí o que eu fiz, né? Eu botei esse cidadão no Flamengo No lugar do Lincoln Que perdeu aquele gol no Mundial Contra o Liverpool, né? E a gente vai jogar Libertadores Eu vou tentar fazer do início ao fim Qual que é o problema? Uma Libertadores do início ao fim aqui são 6, 8, 10, 12 13 jogos, mano Isso é pra lá de 3, 4 horas jogando Eu não sei se eu vou dar conta aqui na live Vou ficar sem voz Vou ficar cansado e tal Mas eu vou tentar, beleza? Do início ao fim Então eu já falo um pouco com vocês No chat aí da live, cara Mas antes eu só queria mostrar aqui O elenco do Flamengo, né? Completasso E botar o Sr. Beat, né? Cadê? Tá aqui, ó Overall 80, né? Overall 80 Botar ele aqui no banco Ele tem que jogar, mano Tem que jogar Vai ficar no lugar do Pedro Deixa eu ver Tiago Maia no lugar do Pires Pedro Rocha Não, deixa o Michael ali, né? Acho que é isso aí, cara E como eu quero fazer a Libertadores do início ao fim Eu não vou enrolar muito não, beleza, galera? É assim Jogo atrás jogo, atrás jogo Vamos que vamos E eu vou tentando falar com vocês Enquanto eu jogo as partidas, beleza? Se alguém souber como é que eu Eu tô usando o mod do FIFA Mania News E o mod deles já vem com o FIFA em janela, tá ligado? Não fica tela cheia, mano Se alguém souber como é que eu boto tela cheia Me avisa urgentemente, por gentileza Por favor 3.600 pessoas assistindo Eu não esperava, galera Muito obrigado Então estamos aqui Informação feita, né? Tem o Maracanã aqui no game, parece Ou só mudaram o nome, não sei É lendário 4 minutos de tempo nublado Primeiro jogo da Libertadores Contra o Júnior Guaranquilha Simbora aí Enquanto isso eu tiro a música, né? Beleza Esse patch do FIFA Mania News É só pra PC Até onde eu sei Ele é pago, tá? Ah, não, velho Esqueci de tirar a narração do Thiago Leifert Puxa vida Vê se estiver muito alta A música da partida aqui E a narração do Thiago Leifert Vocês me avisam, galera Pra eu abaixar Até onde eu sei O patch é só pra PC E é pago, né? Custa Acho que são 28 reais Olha o Jorge Jesus aí, cara Tá com uma cara meio Meio estranha Mas tá aí, velho Peraí, galera Rolaram aqui vários superchats Eu queria ler Primeiramente Tivemos aí o Bruno RSK Chegando como membro Obrigado O Rafael Davi Mandou um superchat Disse Tenta ganhar a liberta Com o Vascão Pô, com o Vascão Tu quer me quebrar, né, parceiro? O Guizox O Guizox Mandou um superchat Disse Mano, um salve Suave, Guizox Folha de papel Falou Fala, Viteira Estou de quarentena Aqui em Portugal Pô, aqui na Espanha Eles decretaram Em estado de emergência, mano Tá ligado? Tá sinistro É... O Folha de Papá Mandou dois superchats O Guizox Mais um Também valeu Vitor Pereira Falou dez e faixa Pro Biteira O Azrael Mandou um emoji ali Que eu não posso ler Que tá escrito Luca Barroso Pena Silva Pena Mandou um superchat Valeu Tigo 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 também E o confirmado Iluminati Pediu um salve Suave, mano Tamo junto Vamos aí, né O Bite começou no banco, velho MS Gameplays Jogos e Companhia Um real aí Mandou Que dizer Isso é irrelevante, cara Desculpa Não sei porque eu falei isso Eu só fiquei lendo Que tava na tela Mas isso é irrelevante Mas mandou superchat Muito obrigado aí MSG Gameplays Tá valendo aqui, tá ligado? E agradeço a todos Que tão participando da live aí, galera Eu convido a todos Pra virarem membros do canal Vocês ajudam muito Se quiserem virar membros Aí a partir de três reais por mês Ou se você mora na Europa Ou em Portugal A partir de dois euros por mês Só você ajuda bastante o canal Beleza? E vamos aí Eu vou tentar ler os comentários Só que eles tão passando Igual uma cachoeira aqui, né Tá ligado? Então tá um pouco difícil O Gerson tá de capitão Exatamente, velho Tem que mudar isso aí, né Beleza Quando tava testando esse bagulho Eu tomei dois gols do Borja, mano Tá muito alto o som do Da partida Ou tá bom? Com a minha voz, velho Digam aí por gentileza Ó, ó o Arrasca Já bota pro Bruno correr Corre, Bruno Corre, Bruno Opa Devolveram Ah, meu fi JP Games Deu algum problema Com teu superchat, JP Games Outro falou alguma besteira, né Porque o Google aqui O YouTube bloqueou tua mensagem, velho Olha o Gerson Manda no Gabigol Manda nele Vamos, Gabigol, meu fi Esse movimento é melhor, parceiro Ó aqui, ó, galera Também tivemos o Caramba, tem muito superchat, mano Muito obrigado XXGuilhermeXMV Mano, superchat aí Valeu Blackstyle também Kawanzera, Gabriel Valeu, Kawan Membro do canal, né Felipe Dias IKL também Valeu, brother Hoje tem gol do BitGo Rafa Gamer, mano Superchat E o Micas19 Micacheiro Chegou como novo membro do canal Muito obrigado por apoiar o canal, velho Se a gente conseguisse chegar aí A uns 15 membros novos nessa live Seria absolutamente incrível Vamos aí, pessoal Quero ver se eu faço um golzinho Com o Biteira mais tarde Mas ele começa no banco ali, velho Caraca, tô jogando mal Pera aí Eu tenho que agradecer o cara do Fifa Mania News Que é o Guga Tem link na descrição pro patch dele, né O cara me forneceu o patch aqui na camaradagem também Gratuito Pra mim ele não cobrou, tá ligado Então agradeço muito ele aí Por me dar a oportunidade de jogar isso aqui Não! Olha a paçoca entregue Vamos de igual Mas o cara perdeu Meu pai, hein, amigão Vai ser demitido Vai ser demitido Outra coisa O áudio da minha boca Tá sincronizado com a Com a minha boca aqui, velho Ou tá tipo saindo o áudio Antes ou depois Cara, eu fui testar o bagulho A live no YouTube Antes de ir pro ar Tá ligado? E a verdade é que o YouTube Tava muito Cara, tava muito estranho Não tava conseguindo Ele fazia como se a live não existisse Tá ligado? E tipo Eu só consegui testar Depois que eu botei ao vivo Eu queria testar no não listado No privado primeiro E eles não tavam deixando, cara Por algum motivo bizarro, velho Eu sempre testo no não listado antes Tá ligado? Mas hoje não deu Boa Vamos Vamos, Gabriel Aqui no meio Deu liga Arrasca a caneta Botou no Felipe Luiz Parou Puxou Pra direita Cruzamento Foi boa, hein? Ó o Bruno Henrique aí, velho Tá sincronizado ou tá atrasado o áudio? Vemos aí também o VictorDXD Mandando superchat Muito obrigado Amigo Felipe Namikaze também PP Get Out Entrou como membro aí do canal Membro promissor Muito obrigado O Skull Zueira Mandou superchat Assim como Kaique Fox Squad GL2 E o Rafael Soares Muito obrigado, velho Muito obrigado Vamos aí Mete lá Mete lá na correria Boa Deu liga Vamos arrasca Vamos arrasca Meteu na frente Tá livre Adiantou demais O patch O patch bem bacana E o mais legal do patch É que Além de Estar legal o patch Por si só Foi meu primeiro contato Com um bagulho Que chama Frosty É Frosty? Acho que é Frosty, né? Que é um bagulho De usar mods Então em teoria Agora que eu aprendi A usar esse bagulho Eu posso usar Não só esse patch Da Libertadores Como outro patch Lá de realismo Um mod de realismo Que um gringo faz lá Que deixa o FIFA Muito caprichado Eu posso baixar faces Com mais facilidade agora Pra botar no game Tá ligado? Então A experiência Em teoria É Em alguns vídeos do canal Nas próximas séries Aí vai ser bem melhor agora Manja Inclusive o vídeo Que eu lancei hoje No canal, né? Que a seleção brasileira Pode ganhar Libertadores Se eu tivesse feito Se eu tivesse gravado Um dia depois Eu teria conseguido Gravar com esse mod Pra deixar aquele experimento Muito mais da hora Porque eu acabei Fazendo um experimento Com os times brasileiros Zoados, né, cara? Que isso foi triste Pra caraca William Arão Meu filho Cara, não consegui Criar uma jogada ainda, né? Acho que vai ter Acho que vai ter Que ter o beat goal No segundo tempo, né? Galera Estamos com 3.500 pessoas Ao vivo Muito obrigado E 2.600 likes Se vocês puderem Quem tá assistindo Não deu like Vai ali embaixo Da transmissão, velho E dá o likezão No vídeo Pra ajudar a Divulgar a live Pra mais gente Vamos tentar chegar Nos 3.000 likes Ali, galera Muito obrigado Pra live Chegar longe Tá ligado? E já continuo Lendo os super chats Aqui, beleza? Tentar focar um pouco No jogo Eu não consigo criar Nada ainda, velho Tá lamentabilíssimo Vamos aí Calma Vai lá o Pereira Pra trás Olha o... Uh, Diego Alves Meu parceiro Aqui tem goleiro Aqui tem goleiro Testando aqui Vai Acho que o áudio Tá sincronizado, né? Eu não consegui ver As respostas de vocês, cara Porque tem muito comentário Passando, velho Fala a verdade Que é ótimo, né? Eu não consegui ler O que vocês estavam falando Do áudio Vai, Diego Alves Salva de novo Vamos aí Tira Caraca, velho Vai acabar 0x0 mesmo, né? Molecada, muito obrigado A todos aí Por que a live Está sendo feita No Bitfoot E não no Bitocracia Ué? Esse é meu canal, velho Não entendi Tua pergunta, cara No Bitocracia Eu só posto As lives Depois que elas já foram feitas As lives dos membros Tomei Ô Ah, caraca, velho Valeu, Miguelito Chegou agora Miguelito Tu ainda continua como Tu ainda continua como Moderador da live, mano Se puder dar uma ajudada aí Tem gente spamiendo, né? Caraca Eu tenho que Ver se eu consigo botar O limite de comentários Porque tem gente Que não sabe se comportar, velho Vamos aí Caraca, eu tenho que trazer O BitGoal Para o campo, velho BitGoal Para resolver esse bagulho aqui Tira Então comecei muito bem Essa Libertadores com o Flamengo Que tá realmente uma maravilha, velho Deixa eu ver Acho que vou tirar o O Bruno Henrique Botar eu mesmo lá na frente Tem que mudar as táticas aqui também, né? Pressão constante Vamos pra frente aí E instruções minhas, velho Chegar por trás É, fica no ataque Beleza E o Gabigol pode fazer Aquele falso 9, né? E fica no ataque também Beleza Agora vai dar bom Acho que eu vou tirar o Gerson Botar o Thiago Maia Diego Beleza Valeu Henrique Membro do canal Que está aqui Prestigiando a live Muito obrigado Também aproveito Para mandar um Um alô ali Para o Felipe Dias IKL Que mandou o superchat Frango com cenoura09 Frango de soja, né? Obviamente Isa Games 20 Mandou o superchat Muito obrigado Ghost Kawazinho E o Rod Ferreira Que chegou como Novo membro do canal Muito obrigado Também, velho Esse cara estava Com a face e tudo, né? O cara O Iguita ali Christian Iguita Tá, vamos aí Vamos jogar sério Vamos jogar sério Olha eu lá, velho Já cheguei Dominei Abri É pra ele Everton Viteiro Caraca, velho Mano, eu estou jogando Muito mal Você é louco Vai Rafinha Corre Rafinha Tá com 50 sacos de batata Na mão, cara Nas costas Não consegue correr, velho Tô tomando um baile Do Junior Barranquilha No Maraca, velho Você tá de brincadeira Comigo, velho Tá de brincadeira Vai Vai Bota pra ele Everton Ribeiro Chegou Cruza no segundo pau Everton Botou É pra mim mesmo Tira a zaga Caraca, galera Eu pedi pra gente chegar Em 3 mil likes E chegar a quase 4 mil Agradeço demais, velho Imensamente aí A ajuda de vocês, velho Tamo junto Deixa eu ver aqui Vou me achar ali na área Meter um gol de cabeça então Vamos aí Bola pra mim aqui Vai Vai Eu não creio Eu não creio Que sacanagem, velho Que sacanagem, cara Cara, isso aí Isso aí foi lamentável Pra não dizer injusto Isso aí o universo Me trollou agora Era pra ter saído Um gol maravilhoso Ali meu no Libertadores Meu primeiro jogo Com a camisa do Flamengo Thiagão Boa, Gabigol Pro Arrascaneta Mete no Biteira Biteira entrou na área Ele vai fazer o dele Ele puxou Ele foi Pedalou Olha o gol Que cena, cara Ah, que massa, velho Ai, caraca Ai, que animal, velho Que animal Obrigado Tom, cara Que é o Mother Gringo Que fez essa face pra mim Meu Deus Que da hora, velho Caraca Ai, caramba, velho Que alegria Que alegria de viver Vamos aí Vamos empatar esse jogo, velho Ai, que loucura isso Meu Deus Vamos aí Vamos aí Não, não Salva nós Boa Não, o Ilharan entregou A paçoca Calma aí Calma, calma Boa, Diego Sai jogando aqui, meu filho Vai ter jogo Vai ter jogo ainda Tem jogo, tem jogo Mataria o jogo Caramba, velho Thiago Life Vai ficar na sua aí, velho Olha essa bola aqui, ó Ela tá pintando Por ali Passou a rascaneta É pra empatar o jogo É pra empatar o jogo Manda ali Opa Arrascaneta Deu o giro Perdeu, não acredito Bom, galera Saiu o meu primeiro O meu primeiro gol aí, né No FIFA Com a minha face real Mas a gente perde 2x1 Confirmado o Illuminati Diz, bit, faz alguma coisa com o Galo Algum dia Cara, agora que pela primeira vez Eu consigo botar times BR no jogo, né Kaique Fox Faz um experimento com os times europeus Na Libertadores Quem sabe O Kira Mandou o superchat também Muito obrigado Henrique Que isso, bit Você virou o bot Não entendi, mano Mas obrigado O superchat João Mandra Mandou o superchat A Capivara também mandou O que você achou do jogo Entre Atlético e Liverpool O que eu achei? Que futebol é estratégia O Atlético escolheu Uma estratégia pra usar Botou em cima Amassou o Liverpool Dentro da proposta de jogo deles Mereceu passar Alex Eduardo Aperta F11 O CTRL F11 Converso com você Direto no TT Valeu, Alex Cadê o cachorro Na Libertadores, velho? Esse mod não tá muito legal Não, hein, velho Cadê o cachorro? Você não tem cachorro, cara Será que o F11 Mano, espero que o F11 Não seja uma trollagem Assim, do tipo Vai fechar a transmissão, né? Cara, não tá funcionando O F11 não, velho Tô ligado O F11 é pra fullscreen, né? Não tá rolando, velho Aleatorizando Games Virou membro do canal Muito obrigado, cara Seja bem-vindo Valeu por apoiar o canal aí Beleza, pessoal? E o El TrovamoFF Mandou o superchat Muito obrigado Galera, acho que o Bruno Henrique Perdeu a vaga de titular Para o Pedro Silveira Bit, né? Tá aqui, velho É, cara Eu acho que o O Biteira vai entrar Como titular ali, beleza? O Bruno Henrique Dançou nessa A gente vai pra segunda partida Então aqui da Libertadores Que é contra o Everton De Vinha É porque, cara Tem algum problema Que o O time que era pra estar aqui No grupo Eu acho que era o Barcelona Do Equador, não é? E não tá aqui Não tá aqui por algum motivo Beleza? Eu não vou consertar Não vou me importar com isso Mas quem tá no lugar É Everton de Vinha Del Mar E a gente vai jogar Só que a capitania aqui Meu irmão Capitania É do Senhor Bite, né? Vamos puxando ali Vamos puxando a fila Guilherme Chegou como Como novo membro Muito obrigado, cara E o Eu nem sei mais No superchat Valeu também Quem quiser virar membro Do canal, galera Tem alguns benefícios ali Do lado de botão De se inscrever Dá pra ver os benefícios Que são aí Para membros, né? Inclusive As lives mensais Ih Que isso, Gabigol As lives mensais Exclusivas pra membros Aí Ajuda muito o canal, beleza? Então vamos aí DJ Games Mandou o superchat Muito obrigado E o Enzo Morelli Também falou Manda suaves Bitch, sou seu fã Valeu, Enzo O Fute Games Tá aí, né? Ele é Membro do canal Douglas Araújo Também é membro Gustavo Bosco Também Muita gente perguntando Do coronavírus Galera Aqui na Espanha Onde eu moro, né? Já tá com Cinco mil casos Tá aumentando Rapidamente O governo declarou Estado de emergência Fechando todos Os estabelecimentos Que não são essenciais Que não é supermercado Que não é farmácia E tal Tudo fechado Ali a rua bem vazia E a O conselho Pro pessoal É pra todo mundo Ficar em casa Basicamente é isso Eu tô em casa Tô fazendo uma live Mas tô em casa Mas eu tô de boa Tô saudável Minha esposa também A gente comprou um pouco De comida assim Pra fazer um pouco De estoque Boa, Diego Alves Álcool em gel Desinfetante Pra gente se preparar Pra gente se preparar Pra esse momento De isolamento Bele A academia Onde eu malhava Fechou Aí tem um barzinho Perto aqui de casa Fechou também O outro barzinho Padaria Tudo fechado Vamos Gabigol Puxou Pra canhota Pra guardar Bonito Perdeu O Y O Y Também virou Novo membro Muito obrigado Já estamos com 7 novos membros Nessa live Fazia muito tempo Que eu não conseguia Tantos membros Agradeço demais Ajuda o canal Pra caraca E tem opções Muito baratas A partir de 3 pilas No Brasil E a partir de 2 euros Na Europa Já dá pra virar membro Então Agradeço demais Tamo junto Vira lá Vira lá no Arrascaneta Que esse é o rei Das assistências Arrasca Manda aqui Manda aqui pro Biteira Ele entra na área Bite para Prende Entra por ali Chuta daí mesmo Bite Bateu o tiro goleiro Ai ai Então Esse mod Tá com um pequeno Probleminha que Às vezes nos replays Fica piscando A tela preta Eu perguntei pro brother Que fez o mod Pra me ajudar A consertar isso aí Mas por enquanto Não recebi a resposta dele Mas acho que Deve ter uma Deve ter uma solução Fácil aí Que Que eu não tô sabendo Fazer né Vocês viram ali Que dá uma piscada né Mas é É suave Nada demais Nada que vai atrapalhar Nossa alegria de viver Como diz o Ricardo Dias Vamos aí Opa Roubamos Lá na frente Lá na frente Botei na frente Vem zagueirão Vem zagueirão Daí ficou na saudade De zagueirão Biteira Entrou na área É pra fazer o golaço O que que eu fiz Véi Era pra chutar forte Eu apertei o botão Na cavadinha Cara Assim não dá né É pra cair o Cambridge United Dos glúteos Vamos aí Felipe Luiz O Felipe Luiz Tem alguns jogadores Que estão com a face perfeita Porque eu acho né Não sei se é ou não é Mas acho que os caras aproveitam Faces feitas pela EA Sports Mesmo De outros Fifas né Então o Felipe Luiz Por exemplo Ele já esteve no game Em uma época Gabigol na trave hein Eu acho que eles usam A mesma face Tá ligado Tá perfeita a face dele Depois eu posso até mostrar As faces pra vocês né Cara Bem legal esse mod Desce lá Desce lá na rascaneta Boa Botou nele Chegou a rasca Bota por ali Pra quem chega Olha só William Arão O Dálio moleque Tá lá dentro Ó Tá dando aquela travadinha Como eu falei Nos replays né Mas acontece O Up Game Mandou superchat Valeu o Up O Samuel Pereira Marcon Virou membro do canal Samuel muito obrigado Velho Assim como o canal do L Gamer Virou membro do canal Valeu o canal do L Gamer Kaique Fox Mandou mais um superchat José Dias Virou membro do canal E o canal do L Gamer Também virou membro do canal Depois Assim como o Henrique Eu não sei se viraram membros Ou se eles atualizaram A categoria de membro promissor Pra membro titular Tá uma balada Aqui né A tela piscando toda Mas vocês entenderam Ah eu tenho que lembrar De tirar narração No próximo jogo Bem lembrado Tá muito alto O som do jogo galera Em relação a minha voz Ou não Tem que tirar Tem que tirar essa narração Do Thiago Leif Que é insuportável Cara Insuportável Pior que pessoa Que tenta ser engraçado Tá ligado Só que não tem graça nenhuma Putz Pra mim é Pessoa que tenta ser engraçada Se forçada demais É tensa E olha que eu tento várias vezes né Ó Chegou o Gabigol Pra fazer Vamos meu filho Pegou o goleirão Vai William É o time do Flamengo Tá muito bom galera Outros times eu não sei dizer Tá ligado Tipo assim Eu vi que por exemplo O Grêmio tem algumas faces O Botafogo e tal Olha o gol Pra fora Só que o Flamengo O time titular inteiro Tá completo E mais alguns reservas De faces aí Então tá muito legal Beleza Vamos aí Lá no Arrasca No Arrasca Manda no Arrasca Esse time aqui Todas as bolas Tem que passar por ele O bicho é o maestro Ele de um lado Vai ver o Tomiteira do outro Chegou o Felipe Luiz Cruzamento pro Gabigol Galera Eu Pra quem assiste o canal Há muito tempo Eu jogava no Xbox No FIFA 18 No FIFA 19 No FIFA 20 Eu migrei pro PC Beleza É assim que eu uso Aquele programinha Shit Engine É assim que eu uso Os mods aqui agora Né É tudo pelo PC Beleza Nada pelo Xbox Eu não uso mais Meu Xbox Inclusive ele tá ali Abandonado Cheio de poeira Faz muito tempo Que eu sequer ligo ele Tá Foot Games Que é membro do canal Falou Eu sou aquele cara Do Twitter Que tem todas as camisetas É o Lucas né É o Lucas mano Muito obrigado Lucas O bicho mandou uma foto Com todas as quatro Camisetas do canal Muito da hora velho Nem eu tenho todas as quatro Tá ligado Eu tenho três só A minha faz a pose Ainda não recebi Mas vamos aí Everton me Aliás eu poderia estar usando Uma camisa do canal agora né Pra fazer aquele merchan velho Mas eu tô usando outra Que não tem nada a ver Gabigol Botou pra trás Eu tô usando uma camisa Nada a ver aqui Tá ligado Deveria estar usando A do canal Ah meu filho Quem que falhou ali Vai Vai Diego William Arão Lá embaixo Lá embaixo Passa Rafinha Passa Rafinha Passa Rafinha Demorou Rafinha Meu Deus Rafinha Corre Rafinha Ó Cruzamento O Bit não se movimentou Bem legal não Opa Ai caraca Que jogo tão assim Meu Deus O Davi Dias Também virou membro do canal Assim como o Mark Extreme Cara muito obrigado galera A gente chegou a 12 membros No começo da live Eu falei de botar uma meta aí De 15 membros Já estamos com 12 velho Muito obrigado mesmo Vocês não tem noção De quanto que isso aí ajuda Ó Everton Miteiro Fez o Dibre Bota ali Opa Gerson puxou pra canhota Vai guardar o deles O O Y O Y Falou que o Palmeiras É melhor Cada um tem a sua opinião Né parceiro Eu diria que hoje o Flamengo É melhor né Os títulos mostram Mas cada um tem a sua opinião Eu te respeito Otávio Prudêncio Virou membro do canal também Cara muito obrigado Acho que é muito prudente Você ter virado membro do canal Será que vocês entenderam Minha piadinha Ainda estamos com 3 mil pessoas assistindo Muito muito obrigado galera Sensacional o apoio de vocês aí Tamo junto Vamos aí O que eu quero fazer mais Gabigol Não foge não Vem fazer a tabelinha aqui Pro Biteira Biteira chama por ali Opa Pra cá Tranquilo Vai Rafinha Seu momento Rafinha Pra cruzar bonito Chegou na linha de fundo Rafinha chegou Meteu o cruzamento Tem alguém livre O Arrasca vinha entrando O Vite chegou Botou pro Gabigol Tira a zaga Aqui No Rafa Tranquilo De canhota Tá pra área Mano Mano A pressão total Nossa Aqui vai sair o gol Tô só sentindo Chegou o Gerson Vitor no Arrasca Puxou Pra dentro Gabigol Pra canhota Pra fazer Mais um Pegou o goleiro Acho que eu tenho que meter A Flá TV Vai transmitir o jogo Do Flamengo Hoje eu não tô ligado Eu tenho que meter As instruções aqui Igual no último jogo Que funcionou bem O Bite chega por trás Não Fica no ataque E o Gabigol Faz o Falso 9 Tá ligado E acho que aqui no meio Deixa eu ver Quem que eu vou dar uma chance Acho que eu vou dar uma chance Pro Michael No lugar do Everton Ribeiro E abrir lá na ponta Assim Espetadaço Acho que o Bruno Henrique No lugar do Arrascaneta Eu acho que a torcida do Flamengo Não sabe né Mas tive uma época Que a torcida do Cruzeiro Chamava o Arrascaeta De Arrascaneta Porque teve um clássico Do Cruzeiro contra o Galo Que acho que ele deu Uma caneta meio humilhante E na época era no Qual que era o nome Do volantão do Galo lá Cara Era O Leandro Donizete Acho que foi esse camarada Tomou uma caneta humilhante Do Arrascaeta E aí ficou Arrascaneta 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 Vai aí Cuevas na ponta Meteu o cruzamento William Arão ali Ih rapaz Vai perder Vai perder Tá enrolando pra caraca Vai perder Meteu o cruzamento Ih rapaz Vamos tomar o gol Caraca Miguelito Hilário Tá aí né Membro do canal Membro do canal não Esse aí é o Capitão dos membros Flávio Lorentes Virou membro do canal também Muito obrigado Flavinho Tamo junto Ó Chegou Deu liga Bota lá Tranquilo Pro Meteira Tabelou com o Gabigol Vai meter por aqui Deu bom Vamos Bruno Henrique Chega Pedala Entra na área Boa Não Opa Meu Deus William Arão Que fez o primeiro gol Agora mandou lá na lua Mandou na lua Mark Xtreme Tá o jogo Mete no Gabigol Gabigol segura Meteu aqui pra trás Deu liga Passa o Biteira Olha só a bola pra ele Na frente da área Dominou Vai meter de canhão Então o goleirão fez a defesa milagrosa Velho Caraca Que jogada da hora Deu muito bom a jogada Galera eu acho que não tem nenhum lugar melhor pra eu botar minha câmera Tá ligado Minha facecam Aí tá cobrindo o nome dos jogadores ali né Mas eu peço perdão Aqui não tem nenhum outro melhor lugar eu acho na tela Chegando os caras aqui Perde Perdeu Sai jogando Manda lá Corre Bruno Corre Bruno Corre Bruno Agora corre Biteira Ô meu filho Corre Biteira Tá impedido nada Tá impedido nada Meteu na frente Na correria Vai parar Parou Puxou É pra fazer o seu Biteira Mandou pra fora Fominha do capeta Os jogadores que estão sem face Você não consegue copiar as faces Naquele programinha Copiar as faces de quem cara Eu não tenho como criar uma face que não existe né O que eu posso fazer é tentar botar faces semelhantes Mas como a maioria dos jogadores aqui do Flamengo já estão bem Tá ligado Não tem porque fazer isso não Acabou Final de jogo com Gol do Mito William Arão A gente ganha 1x0 Primeiro Primeira vitória da temporada Olha o Jorge Jesus aí Cara o João Eduardo Orreda Mandou um superchat Cabuloso né Muito obrigado João Pela generosidade Ele falou Cara você acha que o Fla ganha a Copa do Brasil Cara eu acho que sim velho Naturalmente pelo que tá jogando de bola E pelos jogadores que tem O Flamengo é Favorito pra tudo na temporada Porém Ganhar tudo é muito complicado Então ser eliminado da Libertadores Da Copa do Brasil Ou não conseguir ganhar o Brasileiro É natural tá ligado O que a gente tem que fazer é ser muito competitivo Tipo se alguém eliminar a gente Se alguém ganhar da gente Tem que ser Muito sofrido Tem que ser com muita dificuldade né Mas se a gente vai conseguir ganhar tudo ou não Aí é Futebol é imprevisível Olha o Liverpool O Liverpool Parecia que ia fazer uma temporada invicto Ganhar todos os títulos possíveis Aí em Acho que foram 11 dias Eles perderam a invencibilidade na Premier League Caíram na Copa da Inglaterra E caíram na Champions Em 11 dias E eles Tavam jogando o melhor futebol da Europa Já fazia o que? Uns 18 meses Tá ligado? Então Não tem o que falar Tá ligado? Futebol é imprevisível Essa é a maravilha desse game Cara Vamos aí Cara eu quero Formalizar algumas coisas aqui O capitão serei eu mesmo Por quê? Porque Cara não sei velho Eu tô no jogo Eu quero ser o capitão do bagulho Tá ligado? Assim Eu vou ficar no ataque E o Gabigol Meu parceiro Faz o falso 9 Pra gente fazer aquela dupla Que se completa Manja Ele também fica no ataque Fora isso Cara Deixa eu ver Será que eu dou uma chance Pro Pedro Rocha no banco aqui? Cara o Bruno Henrique Não tava com 80 de over não Agora tá com 81 Mudou a impressão minha Nem sei Vou meter o O René Sai Entra o Pedro Rocha no banco E também entra o Deixa eu ver quem mais aí O próprio Pedro né O próprio Pedro no banco ali também E a tática do time Tem que ser um pouco mais ofensiva Cara Lançamentos Assim que eu gosto Pronto Pressão no erro adversário Exatamente O Black Style Manu Superchat Muito obrigado Black Style Assim como Flávio Lourentes Que virou membro Agora o Manu Superchat Diz Bit você acha que a Champions Vai ser cancelada Essa temporada? Cara a Champions É um dos mais difíceis Os campeonatos aí Acho que eles vão dar um jeito De achar um Declarar um vencedor E tal Na Champions Eu vi comentários Que eles poderiam Tentar fazer Quando acabar Essa crise toda Fazer jogos Únicos Em vez de ir de volta Fazer alguma loucura Assim né Mas já vamos Avançando para o Terceiro jogo Contra o Independiente Ai meu Deus Murilo 2kg Falou narração Tipo Tira a narração E esqueci de novo Pior que eu não consigo voltar Já avancei Para o game Eu peço desculpa Tem que ser antes Da partida começar Depois que começou Não dá para tirar mais Não Lamentável João Eduardo Orreta Falou Você acha que o Vasco Ganha a aula Sou vascaíno Eu acho que tu quis dizer A Sula A Sula Se for a Sula Cara Do jeito que o Vasco Está hoje Eu estou achando Difícil Meu parceiro Camarada que falou Que dá para tirar A narração O Bigelito Se tu tiver E aí mano Tu consegue fazer Com que o chat Fique Tipo Uma pessoa Só pode mandar Uma mensagem A cada 10 segundos 15 segundos Se tu conseguir Fazer isso Porque tem gente Spameando E está atrapalhando Tá ligado É É que eu estou Eu posso ainda Fazer isso depois Bom O brother que falou Que dá para tirar A narração Do Thiago Leifert No meio da partida Não dá não Eu venho aqui em opções Só para mostrar para vocês Opções de jogo Câmera Gráficos Áudio Tem volume Dos efeitos Do menu Que é esse Que vocês ouvem E o volume Da música O volume Da narração É só antes Da partida Beleza Só para ficar claro Vamos que vamos William Arão O craque Já recebeu Já meteu Cai Pênalti Juiz Expulsa É É É mano Eu vou tentar Controlar esse bagulho Do chat Eu tentei uma vez Ele não consegui Espera aí Ver se eu consigo Depois Espera aí Ih rapaz Entreguei lá Passou aqui O maluco entrou na área Vai fazer o gol Diego Alves Defesaça do goleiro Tá Espera aí Espera aí Deixa eu ver Definições da stream Detalhes Rentabilização Chat indireto Ativar modo lento Espera aí 30 segundos entre as mensagens Pronto velho Galera Ativei o modo aí Que cada um só pode mandar uma mensagem A cada 30 segundos Porque tem gente spameando Aí fica sacanagem Que eu não consigo nem ler Tá ligado E aí a pessoa Tem um cara que mandou uma mensagem massa Eu quero ler E tem outro cara que mandou 50 vezes seguidas Manda salve E aí essa mensagem do cara Ocupa o espaço De quem tá Pô fazendo uma pergunta massa E tal Querendo fazer uma Dar dicas e tal né Olha a Biteira meu irmão Vai sair na cara do gol Tá com muita velocidade Biteira chega Havan Meu Deus do céu Pode expulsar hein O cara não aguentou a velocidade Do Biteira ali O bicho é mais rápido Que o Bruno Henrique Raizem Mandou superchat Muito obrigado amigo E o Juliano S Virou novo membro do canal E com isso a gente chegou A meta de 15 novos membros Na live Logo nos primeiros 42 minutos Cara muito obrigado galera Muito obrigado 15 novos membros É incrível Vocês estão ajudando Muito o canal com isso Muito obrigado Folha de papel Manda no superchat Diz Se dá pra tirar Durante o jogo Sim Áudio E depois carrega No botão equivalente Ao R1 Do PS4 Então vamos aqui galera Ó Áudio R1 Eis que dá pra tirar Narração Durante o jogo Galera O Fifeiro Mestre Aqui Mil Mil vídeos De Fifa No canal E ele não sabia Né O cara O youtuber De Fifa Ele não sabia Agradeço muito Ao folha de papel Que mandou o superchat Com a dica Olha o gol de falta O goleiro pegou Folha de papel Obrigado mano Você salvou a gente De ser De ter nosso cérebro Lavado Pelo Thiago Leifert Aqui com a sua narração Engraçadíssima Muito divertida Ó Vamos aí Deixa aqui Gabigol No Gerson É Quem tiver dúvidas galera Sobre o mod Que eu tô usando É o mod da FIFA Mania News Tem link na descrição Pra adquirir o mod Dos caras lá Beleza Eu agradeço muito A equipe dos caras lá Que me proporcionou isso aí Na faixa Pra eu testar aqui E fazer conteúdo Tranquilo O mod tá bem bacaninha Principalmente o time do Flamengo Quem é flamenguista Acho que dificilmente Vai se arrepender Ó William Arão Soltou Vem Vem buscar Vem buscar a bola Não Não os dois ao mesmo tempo Ó Gabigol Meteu no beat Vai dar aquele tapa Pro Gabigol Entrou na área Vai fazer de direita Perdeu Que dupla Meus amigos Que dupla William Arão De longe Deixou por aqui Olha o golaço No travessão Velho Que bolaça Do senhor beat Quanto é o mod Cara Acho que é 28 reais O mod dos caras Gabriel Galberto Virou membro do canal Muito obrigado Gabriel Todos os novos membros Sempre fiquem de olho Na aba comunidade Do canal Porque lá Que eu boto De vez em quando Algumas postagens Que é só pra membros Ou anuncio A live dos membros Por lá Beleza Ó Gerson Mandou na ponta Arrascaneta Chegou Cruzamento No segundo pau Pro Gabigol Tira a zaga Vamos aí Opa O cara entregou O paçoca O William Arão Perdeu Voltou pra ele William Virou Maravilhosamente bem Gabigol tá livre No segundo pau A bola chegou Pra ele Muito forte Fica com a gente aqui Miteiro Ah Miteiro Não faça isso Não mitou Não é Miteiro Chega o Murilo Vai levando Perdeu Boa Boa Sai jogando William Arão Caraca Ele é o verdadeiro maestro do time Todas as bolas passam pelo Arão Incrível Viramos aqui Olha na frente Pro Biteira Chegou Que bolaça Pro Gabigol Hum A bola era maravilhosa Impedido Não Foi tiro de meta Valendo Galera Estamos com 3 mil pessoas Assistindo Muito obrigado Se você por acaso Se você está assistindo E não é inscrito no canal Se inscreve aí Tem vídeo de FIFA Todos os dias No meu canal Beleza Canal Beatfoot Você entra pra comunidade Se inscreve Acompanha as séries com a gente Acho que você vai curtir Opa Gerson deu o dibre de corpo Conseguiu meter por ali A bola chegou no Gerson Mais uma vez Vamos Gerson Tabelou bonito Aqui ó Não Deu certo Deu certo Calma Calma Felipe Estou tentando achar a brecha Agora foi William Arão Botou Ficou por ali William Não está saindo o jogo Não está saindo Galera está sentindo falta Do Oswald Nato No Mengão Hoje não tem gol Do Oswald Nato Tira Seus loucos Vem Kawan Oliver Que é membro do canal Obrigado Kawan E tivemos ele Virando membro Agora Agorainha E o Ninja FF Também virou membro do canal Valeu Ninja Tamo junto Último lance do primeiro tempo Caraca Estou jogando muito mal Você é louco Roubei Está valendo Não está Acabou o primeiro tempo Qual é a sua opinião Sobre o Neymar Crack de bola Joga muito Tem inteligência emocional De uma pedra E é uma criança mimada Essa é a minha opinião Se você tem outra opinião Tranquilo Respeito Perfeitamente Não tem nenhum problema Cada um tem a sua Beleza Bit tem os estádios Desse mod Cara Eu acho que não Mas eu não sei dizer Eu vi que A gente estava jogando No Maracanã antes Mas eu não sei se o Maraca Está bem certinho Agora a gente está jogando Num estádio genérico Se eu não estou enganado Mas eu Infelizmente Não sei dizer Eu peço desculpas Se quiser entrar no link Do mod dos caras Eu acho que tem todas as informações Saímos jogando bonito aqui Passa ali Gerson Meu filho Tranquilo Gabigol Chega Para Meteu Para o Meteiro E perdi Não Vai ser expulso Kaique YT Mandou o superchat Valeu Kaique Tamo junto Se tiver algum problema Na Na transmissão Aí galera Áudio Vídeo Alguma coisa Desincronizada Um som muito baixo Um som muito alto Qualquer coisa Vocês me avisem Por favor No chat Para eu tentar Consertar isso Enquanto eu Enquanto eu jogo aqui Ó Já chegou ali na frente Bitero Não fica impedido Não meu parceiro Vem buscar o jogo Vem Tabela aqui Boa Foi Pedalou Eu vou para a perna esquerda Não é a boa Puxou para a direita então Tranquilo Entra na área Puxou Linha de fundo Vem o cruzamento Para o Gabigol Está livre O goleirão tirou Ficou por ali A zaga afasta Meu irmão Vamos aí Vamos aí Chegou o Everton Alguém pode Por favor Vem buscar a bola Olho Biteira Tomou falta Não tomou nada Não foi nada Juizão diz Juizão diz Que não foi nada Cara Estou achando Que eu vou ser Desclassificado Na fase de grupo Se eu continuar jogando assim Na boa Perdi um jogo Esse aqui Dificilmente vai sair Do 0x0 Do jeito que eu estou jogando Ou tomar um gol No máximo Ah meu Deus Olha a intrigada Diego Alves Caraca Vamos aí Concentra Concentra É agora Chegou o momento O que houve Falta em nós Falta em nós Vamos aí Vamos aí Ó Tabela aqui mano Tabela Tranquilo Arrascaneta Ali no William Arão O Maestro Meteu no Gerson Gerson na frente Pro Gabigol Soltou no Biteira Entra na área Para meu filho Para Puxa Ah seu fominha Desgraçado Tá igualzinho na vida real Mesmo esse jogador É uma fome Uma fome desgraçada Famoso pé Famoso pé de cola O William Arão O time dos caras Tudo na retranca É complicado demais Vem o Gabigol Puxou Para a canhota Tá difícil Tem que fazer algum bagulho Aqui galera Peraí Vamos tentar Arregaçar A defesa dos caras Metendo o Arrascaneta Numa ponta O Everton Ribeiro Na outra Aí vou tirar o Meteiro Botar o O Michael O Bruno Henrique Entra lá na ponta esquerda Ó o Bruno Henrique Tá com 80 de overall agora Ele não tava com 81 Tenho quase certeza Eu posso estar viajando Mas acho que tava E aqui nas táticas É pressão constante Com todo mundo na frente Pronto Full ataque basicamente Vamos aí Aqui no meio Acho que o William Arão Vai sair para entrar o Diego João Victor fala Você é muito bom Você mereceu Muito obrigado Cara pelos elogios Ninja FF Pede um suave E fala que me acompanha Desde o 100k Muito obrigado parceiro 100k foi quando eu mostrei O rosto pela primeira vez No canal Vamos aí Calma Calmou Calmaria Calmaria William Arão Opa Rouba a bola Entrega Depois a paçoquita Diego Alves Salva nós É a galera Tá falando que realmente Os overais Estão mudando aí Deve ser um pequeno Bugzinho Que eu não sei Eu não sei dizer Eu lembro que no FIFA 19 Aconteceu algo semelhante Diego Alves Tá monstro demais Cara No FIFA 19 Aconteceu um erro semelhante Mas eu não sei se é do jogo Ou se é do pet Tá Mas tá rolando aí Uma alteração nos overais Que não deveria estar Rapaz maluco Chapelou o Gabigol ali Tô tomando um calor Aqui desse independente Não tá fácil Ih Diego tomou um drible da vaca Opa Agora foi Roubamos Diego Saiu jogando Meteu Bruno Henrique Pra passagem do Felipe Tá cansado Felipe Então para Mete aqui No Bruno Ah Bruno Calma velho Vai com Vamos aí Diegão Meteu Gabigol Caraca Tá difícil demais Retranca do capeta Dos caras aí Vai Gerson Puxa pra canhotinha Solta o Gerson Deu liga Bruno Henrique Entra na área É o momento É a nossa hora Chegou o Bruno Não Pro Biteira Calma Vai perder né Safado caramba Quase que perde Por aqui Diego Soltou no Gerson Vai ter que ser A sapatada de fora Da área Gerson Pegou o galo Tá embaçadíssimo Esse jogo Quem sabe um gol De cabeça de alguém Cadê o Léo Pereira Que cabeceia bem ali Léo Pereira No primeiro post Vai ter que ser isso aí Vamos lá Léo Vamos lá Léo É pra você Léo Tira a zaga Voltou com a gente Bola por ali Tá valendo tudo isso aí Rouba essa bola Rouba Rouba Deu liga Roubamos Bonito É pra fazer o gol Tranquilo Olha o gol Sai Do gol No último lance Meu parceiro Michael No nome da fera Cara o Michael Tá parecendo o Luan do Grêmio Um pouco Não tá não No último lance Meu parceiro Isso aqui é Libertadores Caraca Isso aqui é Libertadores Meu irmão Não dá pra desistir não Que jogada Cara Que jogada Ratinho Ratinho Virou membro do canal Muito obrigado Ratinho Tamo junto Cara Tá igualzinho o Luan do Grêmio Que vitória maravilhosa Que time Que time O Clute O Clute O Clute Mandou um superchat E disse Opa Bit Manda suave Para Guarulhos Suave para Guarulhos Muito obrigado Vitória na raça É o Luan do Grêmio Canal do L Gamer Mandou pedir um salve Suave para Brasília Suave Suave Tá aqui né Bom Então a situação do grupo Está assim né A gente tem o segundo lugar Para aí Se a gente vencer mais uma partida E empatar duas Acho que a gente já passa Eu acho que os estádios Aqui galera Não estão certinhos não Porque Eu consigo ver aqui O estádio Não né Porque O próximo jogo É no Odromo Odromo não existe Aquele estádio genérico lá Não sei dizer Mas acho que não Deixa eu ver aqui O Michel entrou muito bem Será que eu boto ele No lugar do Everton Cara Acho que eu vou fazer Mais ou menos assim né Quem jogar entra Quem jogar bem Entra no time titular Mais ou menos por aí E vou espetar ele Lá na ponta direita O restante Está mais ou menos Certo já Então o próximo jogo É contra o Junior Barranquilla novamente Primeiro jogo Contra eles foi Foi aquele que foi 2x1 para eles Não foi não véi Foi aquele lá Guilherme Oliveira Pergunta Luan do Grêmio É cara Eu me enganei Luan do Corinthians Caio César Fala Tu torce para qual time Eu sou flamenguista No Brasil né Aí do Havaí também Sou havaiano Porque é da minha cidade E eu sou Tottenhamiano Na Europa Hoje eu estava revendo O finalzinho do jogo Ajax 2 Tottenham 3 Que o Lucas Moura Vira no último lance Praticamente E bota o Tottenham Na final da Champions Caraca velho Vem tá de chorar Vendo aquilo lá Coisa mais maravilhosa Saudades Saudades Aquele Tottenham Que jogava bem Valeu NinjaFF Cara Muito obrigado Tamo junto Cara Se tiver alguém aí Que não é inscrito Do canal Mano Se inscreve no canal Por favor Chega mais Tá ligado Clica no botão vermelho Embaixo da live Ali é tranquilíssimo É de graça Você chega Se inscreve E acompanha vídeos Com a gente Todos os dias Manjô Nossa Comecei tomando gol Com 3 minutos Todo dia tem vídeo Cara Então se você se inscrever No canal Você não vai se arrepender Beleza Tamo junto Tamo junto Vamos aí Vamos virar Vamos virar Opa Arrascaeta Meteu na frente Vai dar bom Arrascaeta Pro beat Chegou atrasado Vamos aí Lembrando que eu vou tentar Fazer a Libertadores Do começo ao fim Mas eu não garanto Porque o cara Começa a perder a voz Depois de umas 2 horas De live E começa a ficar Embaçado Arrascaeta Calma Botou no Felipe Vamos o Filipão Acertou o cruzamento Tira o goleiro Vocês estão apelãozinho Vocês estão apelãozinho Vamos perder a bola aí Vamos perder a bola O Kira Mandou o Superjet Valeu Kira Tamo junto amigo Muito obrigado Pela sua força Pela sua presença Pelo seu apoio William Arão Calma meu filho Calma Vamos William Trancou Meteu no Rafa Rafa no Arão É o Pirlo Brasileiro O Gerson Acha o Arrascaneta Aqui na ponta Ele chega Foi Deu uma carretilha Desnecessária Arrascaeta No cruzamento Tem alguém livre O Gabigol O zagueirão que tirou Na real né O zagueirão que tirou Rafinha com ela Rafinha Manda o cruzamento De canhota Olha o gol Tira a zaga Mano Que pressão Olha o Biteira Na frente Pro Gerson Puxou Pra canhota Vamos Gerson Bloqueado A zaga tirou Tá com a Arrascaneta Ainda Vamos Arrascaneta Perdeu O RockstarBR Mandou um superchat E deu uma elogiada Aqui cara Muito obrigado Pelo seu apoio RockstarBR Tamo junto Opa Deixa o cara impedido Tranquilo Trava esse maluco aí Cruzamento O cara tá livre Dominou Não saiu não O Diego Alves Salva nós Caraca Ufa Aqui nessa Libertadores Do FIFA Eu tô freguês Desse Júnior Barranquilla Aí cara Falar real Temos que ser Verdadeiros E honestos Aê O R O Renzim Renzim FF Mandou o superchat Valeu Renzim É algum Alguma questão De Ah FF É Free Fire É isso mano Achei que era alguma coisa Tipo um clã Assim Manja Ó Biteiro Não arrasca a caneta Felipe Luiz Fica impedido não Segundo pau Tem o Miteiro Vamos Miteiro Sobe de cabeça Pra fora Real Michael Que tem um metro E cinco De altura Aí não dá Rafinha No cruzamento No travessão Voltou por ali Gabigol Tira a zaga Tá com a gente Vai Gerson Capricha Gerson Capricha Bloqueado Tranquilo Calma Sem desespero A bola chega no Felipe Luiz O time deles inteiro Na retranca É difícil demais jogar assim Felipe No Bite Meteu Arrasca a caneta Puxou Pra direita Segundo pau Pro Gabigol Tirar a zaga Mais uma vez William Arão Por ali Meteu de cabeça Pro Gabigol Tenta de bike E não consegue Pressão total do Flamengo Aqui cara Não deixa esse camarada Passar não Aí roubamos Boa Rodrigo Caio Chegou Meteu pra rascaneta Tranquilo Yeah Caraca Agora vou ter que desorganizar A zaga Não posso fazer isso Senão vou tomar o gol Felipe Luiz Corre meu filho Acelera Felipe Chegou o cara No cruzamento Olha o gol deles Cara cabeçomal pra caraca Diego Alves tá jogando rápido Vamos que vamos Olha só o Biteira Já deixou no William Arão Biteira com ela Vai Gabigol Passa Gabigol É pra você Gabigol Acabou indo pro Michael Tudo bem Não tem problema Michael chega Ele para Ele entra Ele divra Chegou ali de fundo Tem alguém livre no segundo pau É o Gabigol Foi em cima do goleiro É pra matar cara Pra matar Tá impedido ainda Ou foi falta Nem sei Bite faz um tempinho De narração em alemão Cara acho que não consigo Trocar o idioma assim De uma hora pra outra E narração só incomoda Na real Ainda mais em alemão Tu é maluco Isso aí é sofrimento Rockstar BR Mano Superchat Valeu Rockstar Bite qual app Você usa para mudar As faces dos jogadores Chama Shit Engine Sheat Com CH Engine Com G E aí tem que usar mais Um bagulho que é uma tabela É meio complicado Tem que pesquisar Tipo assim Não é tu chegar Instalar e usar o programa Facilmente Como se fosse o Paint Tá ligado Como se fosse a calculadora Do Windows Assim Tem que Ver uns tutoriais Aí E dar uma pesquisada E aí só pra PC Tá Ah vou tomar mais um gol Desses camarada aqui Véi Tu tá maluco Cara Confirmando Iluminati Bite até agora Não leu o último Superchat Que mandei Cara Eu acho que eu li todos Os seus superchat Meu parceiro Talvez você tenha saído Da live em algum momento Mas já dou uma olhadinha Assim que Que parar a bola Aqui novamente Beleza Olha o Gerson Solta lá Solta lá pra ele Arrasca Caraca Vamos aí Confirmado Iluminati Seu último superchat Foi Fala Zezé Bom dia Cruzeiro Série B Agora eu li Agora eu li É o superchat dele Tá galera Não sou eu que tô rindo Do Cruzeiro não Inclusive tenho maior simpatia Pelo Cruzeiro aí Não pela diretoria Por ninguém assim né Pelo clube Pelo clube Tem um tio Que era muito querido meu Que era cruzeirense Fanático Fanático Boa Gabigol veio Tabelou Botou por aqui Mete pro Gabigol novamente Vai sair na cara do gol Vamos Gabigol Caraca Nada tá dando certo Nada está dando corretamente Certo 100% De maravilha Perfeita Não está Vai Felipe Vai Felipe Ganha essa Felipe Boa Felipe Lá Diego Já sai jogando Linda bola Coisa maravilhosa É assim que eu quero ver Não assim Tá embaçado Esse game Luiz Henrico Mandou superchat Muito obrigado Galera Quem tiver que sair Não tem problema Acho que eu vou meter Essa live completa Aqui no canal Depois E aqui mesmo Não vai nem ser No bitocracia Eu acho que eu vou fazer isso Não tenho certeza Mas acho que sim Agora deu liga Ah Gabigol Por favor Mano que jogo embaçado Júnior Barranquilha Que time Maldito Tira Vamos 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 buscar esse empate Pelo menos Passa aqui o William Arão Meteu Vamos Gabigol Vamos Gabigol Correu Gabigol Agora vai o bit Então cara Gabigol ficou impedido William Arão Chegou meteu No biteira de fora Salve biteira Mortal Kombat 2.0 Vem aí Não cara Você tá maluco Acabou onde acabar O Mortal Kombat Mortal FIFA Acabou de acabar O próximo Só no FIFA 2021 Certamente A galera já enjoou Daquilo lá Tabela aqui Gabigol Para o Michael Deu liga Segundo palco Quem é que chega É o biteira Vamos o biteira Isso adianta Meu parceiro Voltou no Gabigol Tá lá dentro Mete a comemoridade Comemoração Gabigol Aqui ó Tá bugando Tá bugando Ficando a tela preta Mas ele Para ficar parecido Com aquela comemoração Assim do Gabigol Eles botaram aquela Do Memphis Depay Que é assim Com a mão no ouvido Tá ligado Suave bit Vai ter Ultraliga De novo Bom galera Já os membros Já estão sabendo Mais ou menos Quais são meus planos Mas eu vou falar Para todo mundo Então Eu planei De fazer Ultraliga Sim Não sei se vai ser A próxima série Do canal Mas eu planei De fazer O que eu estou esperando Tem um camarada gringo Que faz um mod Chama mod de realismo Do FIFA 20 Que é muito da hora Deixa o jogo Muito melhor Conserta um monte De porcaria Que a esportes faz Adiciona um monte De face Melhora o jeito Como as bolas de ouro São escolhidas Enfim Um monte De melhorias Só que esse camarada Ele está Ajeitando o mod Ainda Para essa última Versão do FIFA Que saiu Na real Acho que vai demorar Ainda Porque tem que Parece que vai sair Mais uma atualização Ainda do FIFA E cada atualização Que faz O cara tem que fazer Umas mudanças No mod Eu estou esperando Isso aí sair Para tentar fazer Uma série Com esse mod Manja Bem completa Assim Bem Bem diferente Vou tirar o Gerson Botei o Diego Acho que eu vou meter O seguinte galera O Arrascaeta Vai sair Para entrar O Pedro E eu vou Para a ponta esquerda E vou meter O Pedro Na área Junto com o Gabigol Acho que É isso aí Deixa eu ver Fica Deslocamento livre Chega por trás Beleza Ah e pressão constante Vamos para frente Empatar esse bagulho Pelo menos Espera aí Pressão constante Full ataque É Tem mod do Cruzeiro Na série A Fala o Black Style É uma zoeira né O Jota fala Estava falando Da minha edição Que fiz no primeiro Ah pode crer mano Vai sair isso aí Vai sair mano Seria da hora Seria da hora Vamos Roubamos Vai Michael Está jogando Vamos mais para frente Minha gente Todo mundo O Michael está indo Com o campo livre Gabigol Só se posicionar Certinho meu parceiro Foge da defesa Gabigol Tu correu para trás Do zagueiro Gabigol O Michael correu O campo inteiro E fez o golaço De placa Cara esse gol Foi inacreditável Eu roubei a bola Com o Michael No escanteio E fui levando o jogo O campo inteiro Ninguém fez nada O bicho fez o gol Cara Olha só esse gol Que inacreditável Velho Ninguém parou Ele foi levando Ele foi levando E já é o craque Do Flamengo Na Libertadores Nem Beach Nem Bruno Henrique Nem Gabigol É o Michael Olha aí Que golaço Do caramba Lourenço Gol Rodrigues Um abraço Para você Parceiro Mano Que golaço Vamos buscar a vitória Agora meu parceiro Vamos buscar Vamos aí Vamos que vai sair Vamos que vai sair Só precisa roubar a bola Que vai sair um contra-ataque E uma vitória Vamos aí Rouba essa bola Rouba essa bola Tem que ser rápido Faz a falta Mas rouba a bola Vamos Não deixa os caras enrolar Não cara Rouba essa bola De uma vez Faz a falta então Vamos lá Diego Alves Meteu Para frente Vai Último lance Cara Dá uma agonia Quando a CPU fica enrolando Bom Conseguimos empatar Foram duas vitórias Sofridas por 1x1 Uma derrota Para o Junior Barranquilla 2x1 E agora o empate 2x2 Cara galera Tivemos 20 novos membros Na live Muito obrigado Muito obrigado O craque da partida Foi o Michael Meteu um gol Assistências De Ninguém deu assistência Gol do Michael E do Gabigol Muito bom Muito bom Partiu Faz trio BBB20 Trio BBB20 que ele falou é Beat Bruno Henrique E Barbosa Então cara Olha só Tivemos aqui O Flamengo Em segundo lugar No grupo Por enquanto Acho que se a gente Vencer a próxima partida A gente garante O lugar Já nas oitavas De final É contra o Independiente Novamente Aqui tem aquela fotinho Marota E vamos aí então Próximo jogo Fora de casa Estamos com 1h10 De live Olha o biter Ali com a capitania Coisa maravilhosa Acho que eu vou tirar o bit Ele não está jogando muito bem Não galera Vou meter o Bruno Henrique Em campo O Michael Não tiro mais Está jogando muito bem Agora minha dúvida É se eu tiro o Diego E boto no lugar do William Arão Acho que eu vou experimentar Isso aí Tá ligado Acho que eu vou experimentar Isso aí Vamos no lendário Então Lá no El Grandioso Simbora Matheus Estopa Virou Membro do canal Muito obrigado Estopa Tamo junto Assim como Exguilherme Exmv Muito obrigado Guilherme Com isso A gente chegou em 22 Novos membros Incrível Incrível O ArthurBK18K Mandou um superchat Valeu Arthur Enquanto o confirmado Illuminati disse Bit depois Se você puder ver o vídeo Que eu fiz Sobre você Eu choro O confirmado Illuminati Tu me falou isso Na última live Cara Tu mandou pra mim No Twitter Se tu mandou Eu não vi Tu pode mandar de novo Lá cara Que eu dou uma olhada Assim que eu puder Eu queria olhar Eu quero ver Só que eu não lembrei Se puder Me manda lá no Twitter Que eu dou uma Uma bisoiada Beleza Vamos aí Bola na ponta Portal do Nieto Eu não quero tomar um gol De novo Com dois minutos Não Vai pra frente Gabigol Soltando o Bruno Henrique Lá velho Se aceitar o passe Ah não Cara No Bruno Henrique Meu parceiro Bruno Chegou Pedalou Passa a rascaneta Passa a rascaneta Passou Por trás da zaga Deixando o Gerson Chegando Aqui atrás Vamos Gerson Fuzila Lá pra fora Eita Nós Julio César Virou novo membro do canal Muito obrigado Valeu Julio E o Pedro Calgaroto Falou Manda salve Para Porto Alegre E para a Deide Costa Não sei quem é Deide Costa Mas um abraço Para vocês Estão juntos Ó Calma Opa Pode expulsar Hein Juizão Tá escuro A câmera Pera aí galera É que o sol saiu aqui Tá ligado Tinha sol antes Vamos ver se vai melhorar agora Melhorou aí Me digam aí se melhorou Jogada ensaiada Deu muito ruim Melhorou? Sim né Acho que melhorou O meu setup aqui Não é maravilhoso Minha câmera não é maravilhosa Mas acho que dá para o gasto Né pessoal Gabigol Para quem passa ali Era o Michael Opa Alguém entregou para a Soquita Vamos Gerson Tá com ela Bota ali ó Para a chegada No meio Era o Bit Tira a zaga Rouba a bola Rouba Rouba Não deixa esse camarada aí não Vamos Gerson Mete o pé nela Cara Vai Faravelli No cruzamento Quem é que tira Léo Pereira Botou por ali Diego Completo Entrega para a Soca Ficou com o Michael Mandou para frente Muito bem Gabigol Meteu Vamos Vamos Gabigol Lá na frente agora Tranquilo Bruno Henrique Ganhou na correria Passa Gerson Passa o Gerson Vamos meu filho Passou o Gerson Puxou para a canhota Entrou na área Vai sair o gol Gerson chegou Meteu para trás Não Assim não Assim Não é assim Gerson Meu camarada Tava alta jogada Irmão Tava alta jogada Vamos aí Olha o Nieto Chegando Nieto Por aqui Na ponta Chegou Meteu o Dibrinho Por ali Marotão Está se achando Meteu Quem é que tira Rafinha Diego Alves Sai da frente Rodrigo Caio Seu louco Olha o Diegão Mete lá no Michael Que ninguém pega Meu parceiro Diego meteu para ele Esse é brabo Esse é rápido Chegou Michael Devolve no Diego Na frente da área Para fazer Diego Isolou XR Xguilherme XMV Falou Acompanhe teu canal Desde a série do Real No FIFA 18 Valeu mano Aquela série com Real Foi mais ou menos Semelhante ao que a gente fez Aqui no Manchester City No FIFA 20 Tá ligado Tipo assim Eu tinha feito uma série antes Com o time mais fraco Aí chegamos E fomos depois Para o time mais forte É o momento Bruno Henrique Travado na hora Meu pai Opa A paçoca foi entregue Quem é que chega por aqui? Diego Meteu no Felipe Cruzamento Tá livre Essa bola não entrou Não sei como Véi Nossa Esses bichos foram muito Ceageados Agora Mete aquela bola Na cabeça do Léo Pereira Vamos aí Bola para ele Vai o Léo Pereira De bike Poxa Teve duas bikes Já nessa live Uma minha E uma do Léo Pereira E nenhuma das duas entrou Cara Lamentável Lamentável Vinícius Passoqueiro Mandou o superchat Olha só Vejam só vocês Como é louca a vida O sobrenome dele é Passoqueiro Com S ainda Passoqueiro Opa Sai Diego Sai Diego Uh Deu liga Deu liga Vamos aí Mete no Diego Não cara Que passe horrível Cara Nesse jogo A gente tá pelo menos Criando chance Melhor que naquele Último jogo Naquele primeiro tempo Que foi horrível Rafinha chega Mete lá Ah O Michael Não pode deixar ninguém Tocar nele Bicho é muito fracote Aliás O Michael Tá brabo No Mengão Na vida real Também Maluco é muito Bicho é talentoso Talentoso pra caraca Chega o Gerson Cruzamento Tira Tira Pra frente Não brinquem Beleza Você acha que Messi Vai ganhar a bola de ouro Esse ano Cara Eu acho que esse ano Tá complicadíssimo Pra todo mundo Talvez nem tenha Bola de ouro Considerando o que tá acontecendo Com as competições europeias Mas eu diria Que ele não é um dos favoritos Não Porque o 2020 dele É bem bom Se tu for olhar os números Bem bom Né Mas Assim Não tá aquela coisa espetacular Né Eu acho que Eu não sei Cara Eu acho que bola de ouro Depende muito da Champions E se não tiver Champions Eu nem sei o que eles vão fazer Aí Vai ser complicado Vamos aí Acabou o primeiro tempo Acabou 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 O verdadeiro bola de ouro É o Bit do Flamengo Bit você foi trelado Você mandou um salve Para Day Day de Costa Ah Entendi Bah Engraçadíssimo Mano Engraçadíssimo Vamos aí Vamos aí Foi trollado ao vivo Caraca Tem uns vídeos muito engraçados Dos caras lendo essas paradas na TV Né Uns nomes assim Muito piores que esse Inclusive Calma aí Vamos aí Michael Puxou Vai de canhota Meteu para o Gabigol Tira a zaga Opa Edu Gamer Bem vindo Chegou agora Muito bom Muito bom Mano Se cuidem aí Quem mora em Portugal Já está mais ligado Mas quem mora no Brasil Se cuida com esse negócio Do vírus aí Galera O governo não está fazendo Porcaria nenhuma Vamos tomar cuidado Evitar aglomerações Quando estiver na rua Não toca no rosto Beleza Se puder comprar Um álcoolzinho em gel Mantenha sempre no bolso Ou na mochila Para sempre lavar a mão Quando estiver em público Evita maçaneta Corrimão Segurar muito no busão Lava a mão sempre que possível Tranquilo Se tiver alguém tossindo Espirrando perto de você Vai para longe Se mantenha longe Vai lá Gerson Meteu Agora foi Agora encaixou o contra-ataque Vamos aí Agora deu Agora a gente entrou na área Opa Falta Gabigol O cara tira em cima da linha Voltou Olha o gol saindo Vamos Gerson Chuta meu parceiro Fica por aqui Tira a zaga Cara que embaçado Eu não quero cair na fase De grupos não Vamos aí Vai chegando o Cardoso Meteu Deu bom Deu bom Vamos aí Para o Michael Chegou o Cardoso Cai cedo Cruzou cedo Vamos aqui Olha a falha da defesa O que foi isso Nieto Chegou ali Protege Protege Ah meu Deus Olha o gol dos cara Pedido Impedido Impedido Riquelme Bonfim Diz Oi Bich Sou seu fã Você é meu ídolo Valeu cara Valeu Riquelme Aliás você tem nome de craque Pô embolou um fio Aqui no meu pé Pera aí Julio Cesar Bich manda suave Julio Valeu Julio Tamo junto Deixa eu ver aqui galera Vou ter que fazer algumas mudanças O Gerson sai para entrar O William Arão O Bich vai entrar no lugar do Bruno Henrique Acho que é isso Já está aqui Deixa eu meter o time mais ofensivo Vamos que vamos Vamos que vamos Alguém planeja acompanhar essa live até o final mano Libertadores inteira Olha essa bola chegou aqui no meio Mete no Diego 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 No Biteira Passa o Biteira Chegou De canhota De cavadinha Tentou Devolveu para o goleiro Parabéns Que finalização maravilhosa O Biteira tem apenas duas estrelas de perna ruim Que é bem equivalente à vida real Bem equivalente Olha o Rafinha Manda tu mesmo Atira um braço Para fora Era o Michael Era o Kimmich Era o Kimmichael Vamos aí Vamos aí Ainda tem tempo Esperança é a última que morre Olha só Diego chegou Meteu no Biteira Safada Esse goleiro Safado Olha Rafinha Meteu cruzamento Goleirão Tirou mais uma A pressão é incrível Vamos aí Cadê Camisa 3 Camisa 4 Ou camisa 3 Que são os zagueiros Léo Pereira Por ali no primeiro poste Vamos Mandou para ele Vai meu filho Tirar a zaga Volta por aqui Rodrigo Caia Ganha de cabeça Vamos cara Briga por ela Briga por ela Ah caraca Não deixa os caras saírem não Bloqueia Senão ele vai correr Ah cara Senão ele vai correr E está ali de fundo A gente conhece esse PU Tem que Bloquear o cara É óbvio né É óbvio Olha se ele está Desculpa aí o palavrão Pessoal É que é óbvio né CPU 5 faz a mesma coisa Aí o cara não Não bloqueia A passagem do maluco Felipe Luiz Aqui está Só um falecimento Em campo Tem o Everton Ribeiro Na lateral esquerda Já está tudo No full ataque É lamentável Diego Al Sai nos cruzamentos Meu parceiro Não cuidado não Sai em todos os cruzamentos E tu é goleiro líbero Agora Bele Isa Games 20 virou Membro do canal Muito obrigado Isa Sempre vejo seus comentários Nos vídeos Cara Muito obrigado Olha os malucão Chegaram por aqui Vamos Diego O que eu fiz agora Cara Falta né Beleza Vamos aí Último lance Praticamente Ali no meio Para o Gabigol Deu liga Para o Biteira Fez o giro Meteu Para quem passa É o Arrascaeta Devolveu no Bit Impedido Impedido nada Está valendo Tudo isso aí Está valendo Tudo isso aí Cara Tem muito Que ganhar Isso aqui Senão vou Para a última rodada Dependendo de resultado Lamentável Vamos lá Biteira Faz esse gol Para a gente Olha o Bite De bike Mais uma vez O goleiro pega Duas tentativas De bike Já Nenhuma das duas Entra Lamentabilíssimo Olha esse goleiro Enrolando Que panaca Enrolou um minuto Eu estou achando Que a gente vai Ficar de fora Do mata-mata Lamentável Lamentável Pô Tentei duas De bike Já Na real Três Contar aquela Do Léo Pereira Então o melhor Do jogo Aqui foi Diego Alves Seis defesas Lamentável O Lucas Irigoit Mandou um superchat Muito obrigado Lucas Folha de papel Mandou mais um superchat Diz Bite vai dar uma olhada Na minha coleção De camisas E de times Por favor MyFootballShirts.pt No Insta Deixa eu olhar aqui Nossa situação No grupo A gente ainda Depende só da gente Demos sorte Temos que vencer O Everton Divinha Na última rodada Em casa Beleza Demos sorte Mano Tô com o seu bagulho Aberto aqui Vou dar uma olhada Depois Tô vendo Se tem uma camisa Do Mengão Muito da hora Tá O que eu faço Pra melhorar Esse time aqui Galera Acho que eu vou meter Acho que o Michal Vai voltar pro banco Vai entrar o Everton Ribeiro Volta pra Meiuca Não Volta pra Meiuca E aqui eu vou tirar O Arrascaeta E botar o Bruno Henrique Bem espetadaço lá Na ponta esquerda Bruno vai fazer Deslocamento livre Chegar por trás Não Deslocamento livre não Fica aberto Ficar nas laterais Fica bem aberto Pra esgaçar a defesa Dos caras Vamos aí Acaba a live Diz o Davi Games Ô Davi Com todo respeito Seu comentário É tão É ridículo Se você não quer assistir A live Fecha É simples Se você não tá gostando De alguma coisa específica Simplesmente pode dizer Que você não tá gostando Pra tentar melhorar Mas dizer acaba a live Você tá desrespeitando O meu trabalho Então Se você não quer assistir Por favor Vaza Beleza Que não vai fazer Nenhuma falta Matheus Almeida Virou novo membro Muito obrigado Matheus Tamo junto Vamos aí Último jogo Tem que vencer O Everton Devinha Parteu Ô PK Eu vi seu comentário PK Muito obrigado Muito obrigado Pra quem chegou E também deixei E também deixei o link O link dele Na descrição Beleza Vocês podem É Quem quiser aí Apoiar ambos os trabalhos Tanto do camarada Tom Quanto do FIFA Mania News Opa Deixa aqui Vamos Vamos no contra Já Esse time Esse time aí Tá dando espaço Demais Vamos tomar no meio Do cerebelo A bola não passou Calma aí Calma aí Calma Vai Rouba Rouba Esses caras Estão muito Vocês estão vendo Quanto no ataque Eles estão Se eles perderem A bola Eles vão tomar Um contra-ataque Bem no meio Do Do Tímpano Vai Diego Vai Diego Boa Diego Sai jogando ali Diego Vamos rápido Saiu Gabigol Que bola maravilhosa Everton Miteiro Mete lá pro Miteira Ele vai ganhar na correria Mas chega metendo na frente Que linda bola Combite Mete pra dentro da área Pro Gabigol É só fazer Que presentaço Meu Deus Comemora um com o outro Se abraçam ali Dá aquela Como é que faz Aquele papapá Assim do Cristiano Ronaldo Que um faz assim Papapá com o outro Depois os dois Seria massa Rivaldo Silva Mano Superchat Valeu E o André Varela Muito obrigado André Rivaldo Jogada Minha segunda assistência Era Libertadores Vamos aí galera Estamos com uma hora e meia De live já Espero que vocês estejam Curtindo Foi mal desabafar ali Que eu achei que o cara Foi extremamente Desrespeitoso Mas fora ele Agradeço todo mundo Que está participando Comentando Interagindo Apoiando Tamo junto Opa Bota no William Ih rapaz Os caras estão deixando O Bruno Henrique livre Toda hora O bicho vai sair na cara Do gol aqui Deixa Vamos Bruno Pedalou Não para cima do camarada Né Bruno Tem que puxar para o lado Opa Entregaram Vamos Brunão Olha só Pode até escolher Para quem tocar Para o William Vai William Está jogando muito Buxou para a direita Caiu o pênalti Não foi nada Gabigol protege Para quem vem de trás O Gerson chega Meteu Que passe maravilhoso Bicho impedido Comemoração do CR7 Com o Marcelo Essa mesmo que eu queria fazer Se alguém souber Qual é o comando Me avisa Para eu fazer Quando rolar uma assistência Ali para o Gabigol Vamos Não deixa cruzar Não deixa cruzar Protege Tranquilo Deu bom Meteu o cruzamento Olha o gol Eita Nós Eita nós Thomas Davi Virou Membro do canal Muito obrigado Thomas Tamo junto amigo E aí Isa Games Virou Virou não Mandou um superchat Mais um aí Valeu Isa Muito obrigado Calma aí Que eu vou resolver Esse bagulho Não se preocupem A gente vai se classificar A gente vai se classificar De um jeito ou de outro Um espaço horrível Desse não vai dar Mas eu vou melhorar Calma 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 Vai dar tudo certo Tranquilo Tranquilo Ó Deu liga Jogadas rápidas Uma trama envolvente Passa Rafinha Meu filho Não tenha preguiça Não Rafinha Segundo pau Tem alguém livre Rafinha Rafinha Corre para a vida Foi Gabigol Meu pai do céu A lerdeza do Gabigol Vamos Gerson Vamos Gerson Que linda bola Meteu Gerson Não faça isso Deu liga Chegou Everton Miteiro De direita Cruzou para a área Tira a zaga Voltou para o Miteiro Mais uma vez Para dentro Por ali Olha só Esse chute Maravilhoso Do Bit Que lance Realmente incrível Parabéns Uma ótima decisão Tomada de decisão Maravilhosa Realmente um grande profissional Olha o Zuniga Não é aquele Não é aquele Zuniga Aquele que quase Quebrou o Neymar No meio Uma vez Acho que não Zuniga é um nome Bem comum Na América do Sul Vamos Domina Não meu filho Não faça assim Julio César Mandou super head O Bit Hoje tem gol Do Oswald De Gabigol Não Pois é Deveria deixar O patch inteiro certinho Só que com o Oswald De Nato Também Aliás Acho que o Oswald De Nato Está com um overall Maior que o do Gabigol Não está não O Oswald De Nato É 82 O Gabigol Aqui está com 81 Não é Acho que é Deveria ser curioso Faz a falta Faz a falta Deixa cruzar não Esse primeiro tempo Começou o promissor Depois 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 foi lamentável Amigo Cara Se você está assistindo A live E não é inscrito No canal Se inscreve Embaixo do vídeo Embaixo da live Tem um botãozinho Chamado inscrever-se Clica ali E você acompanha Com a gente Vídeos todos os dias Beleza Tem série de FIFA Direto no canal Vídeos especiais Experimentos E Pai Tyson Você vai curtir Chega a massa Caso você não saiba Quem eu sou Meu nome é Pedro O pessoal Me chama de Beat E você está no canal Beatfoot Opa Roubamos Vamos aí Agora vai Mete lá pro Beat Ah Ficou impedido Que tanso Que tanso de galocha Aperta Foi só nas pernas Foi só nas pernas Só não expulsa não Não precisa Isso aí não é necessário não Amarelinha De bom tamanho André Varela Falou Manda salve pra Portugal Suave para Portugal Caio César Você viu Beat dirigente do Flamengo Está com corona Estou sabendo E ele voou no avião Com jogadores Os jogadores Estão todos fazendo O teste também Não Cara Não assim não Eu acho que no Brasil Eles estão fazendo uma Está ridículo Eles tem que parar tudo O que eles estão querendo fazer De rodada de futebol ainda Com jogadores do Flamengo Possivelmente infectados Está ligado Tem que parar tudo É uma situação extraordinária Uma situação Surreal Mas É o que está acontecendo Os países que demoraram Para parar as coisas Estão pagando preço Está ligado Com milhares de casos A gente está achando Está tudo bem Os casos Vão se espalhar No Brasil também Infelizmente Daqui a pouco O Brasil vai estar com Dois, três mil casos Quatro mil Cinco mil Sem querer ser alarmista Mas é bom Se preparar Se não Não dá Bruno Henrique Não demorou Para pegar a bola A gente tem que tomar cuidado Não estou querendo fazer Alarmismo Mas a gente tem que tomar cuidado É isso É um bagulho importante Opa Bruno roubou Vamos Biteira Se posiciona Biteira Para receber essa bola Por trás da defesa O Biteira chegou Faz o lançamento Para trás Caraca O Biteira está mal E quando eu falo Biteira Não sou eu Jogando aqui Eu no game Eu ali no Mengão Vamos William Arão Chegou Meteu no Gabigol Vamos William Chegou Bruno Henrique Calma Puxa para a direita Vamos Bruno Olha o cruzamento Tirar a zaga Está com a gente ainda Calma 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 Beleza Nossa Nossa Vamos que vamos Pressiona aí Ah Bite Isso é horrível Cara O Léo Pereira Mano Bicho maior grandão É para ser maior forte Cada vez que ele tromba No atacante Ele perde a bola Não ganhou uma dividida Que isso Está ligado Será que tem algum zagueiro Melhor que ele no banco Gustavo Henrique Eu acho que a gente Só não está ganhando Porque não tem o Rodinei Aqui no patch Ou melhor Porque o Rodinei Saiu do Flamengo Senão a gente estaria ganhando Cara Se eu não ganhar esse jogo A gente vai ser eliminado Da Libertadores É isso que vai acontecer Provavelmente Vamos aí Gabigol Caprichou demais Everton Ribeiro Está muito cansado Isso aí é falta Isso aí é falta Tá galera Vou para o Full Attack Total Já que eu tenho que ganhar Esse jogo De qualquer maneira Pressão constante Full Attack Acho que eu vou O Léo Pereira Ali está lamentável Será que o Gustavo Henrique Não é melhor que ele não Quase a mesma coisa Botei o Gustavo Henrique A Rascaeta Acho que eu meteu O Rascaeta Lá no lugar Do Bruno Henrique E o Everton Ribeiro Vai sair para entrar O Michael Vamos aí Deixa eu focar aqui Que eu preciso muito Fazer um gol Focar 100% Na partida aqui Espera aí Ficar 100% Recuei, cara Também tá, eu queria fazer um golaço de falta Igual aquele do Sergei Miriković Savic lá, né Olha esse goleiro panaca, velho Mais um minuto, esses goleiros no FIFA ficam enrolando O juiz não faz nada Olha o William Chegou, meteu, é agora Entramos na área, meu irmão, entramos na área Vamos, botou Não, não, sim, não Olha esse cruzamento, quem é que tira ninguém Botou pro Gerson Puxa na canhota, vai o Gerson, meteu pra área Caraca, velho Não deixa o cara sair jogando não, meu parceiro Faz a falta, boa, não tem problema Melhor a falta do que Deixar os caras ficarem enrolando Eu vou ser eliminado da Libertadores Na fase de grupos, parabéns, cara Que grande campanha Vamos, William Chegou, meteu no beat Espero o Arrascaeta passar e mandar pra ele Arrascaeta Entra na área Tranquilo Meteu por ali Gabigol Olha o passe pro Beteira Ficou por ali, vamos, Gabigol Pro gol, meu filho Meu filho, caramba, velho Faz a falta, não deixa os caras enrolar, não Faz a falta, faz a falta Pega o cara, pega o cara Pega pra capar Pega pra capar Vamos, tem que ter o último ataque ainda Vamos, pressão total Vai, vai Beteira Manda pro Gabigol Vamos, Gabriel Vamos, Gabriel Faz a jogada, Gabriel Faz a jogada Acerta o passe Vamos, Gabriel Faz, faz, Gabriel Faz, Gabriel Bateu Olha o rebote Gol Isso aqui é Flamengo Isso aqui é Flamengo, poxa Isso aqui é Flamengo, poxa Isso aqui é Flamengo, meu irmão Olha quem fez golaço aí, mano Salvador, parabéns aí Ih, meu pai do céu Classificamos, classificamos Sem sofrimento nenhum Só foi no último lance Mas fora isso, não teve nenhum sofrimento, galera Fora esse pequeno detalhe aí Que ninguém nem percebeu Né, que a gente quase foi eliminado Né, mas Não sei, é um pequeno detalhe Ah, que momento maravilhoso, velho Que momento mágico, cara Que momento mágico Cara, tá muito da hora jogar isso aqui, irmão Tá muito da hora Olha quem foi o melhor do jogo aí Bitbiteira Um gol e uma assistência Decisivo, hein Tá em outro patamar Cauã Cauãzeira Gabriel Manu, superchat Valeu, Cauã Inseguráveis Manu, superchat Diz Sou muito fã do seu trabalho Manu, suave Meu nome é Lucas Valeu, Lucas Tamo junto Levi Lauro Virou Membro do canal Valeu, Levi Uh, que partida Meu amigo Cara, a gente ganhou Dois jogos Com um gol No último lance Gol dramático De bit Garante vitória Do Flamengo Na final Como é que eu tô aqui Na artilharia Eu tenho só dois gols Nem apareço na lista Infelizmente Beleza, vamos chegar lá Vamos chegar lá Não, quero mostrar pra vocês Só como é que ficou aqui, né Então vamos lá Flamengo passou em segundo No grupo Palmeiras passou Atlético Paranaense O São Paulo passou Grêmio passou Cara, o Inter não tá aqui Eu tentei botar o Inter Mas o jogo não deixou Botar dois times Da mesma nacionalidade No mesmo grupo Ainda que na vida real Seja assim Não sei porquê, tá ligado O Racing tá aqui Santos Passou boca Passou todos os times Maiores aí E nas oitavas Pegaremos o Grêmio O Grêmio vocês vão ver Galera Que tá O time tá certinho E tem alguns jogadores Com face, beleza Tipo, eu vi que o Kahneman Tá com face O Jeromel O Cebola O Cebola tá com face Tá, vamos mudar o time Mais uma vez então Quem que entrou bem A Rascaeta Mais uma vez entrou bem E vai entrar no lugar Do Bruno Henrique E acho que eu vou efetivar O Gustavo Henrique No lugar do Lau Pereira É no Maracanã Lendário Simbora Pra ser o do Grêmio A Aline Arquiteta Virou membro do canal Eu acho que é a mãe De alguém, né Pela foto ali Mas muito obrigado Muito obrigado Por apoiar o canal E o Cauãzeira Gabriel E o Cauãzeira Gabriel Disse gol Vamos, poxa Valeu, Cauãzeira Mais uma vez, velho Tamo juntos Estamos juntos Vamos aí Cara, essa live Tá maravilhosa Na minha opinião O único problema É que Tá com essa barra preta Embaixo do FIFA Fiquei muito chateado Com isso, cara O que é essa barra preta aí Tá ligado Eu não gostei dessa parada aí Não, velho Olha o Miteiro Passa aqui, Rafinha Passou Rafinha Miteiro de calcanha Rafinha Meteu Pra fora Tem uma barra preta ali Porque o jogo Não tá em full screen Eu não consegui meter Full screen Quero ver meter 5x0 No meu gremião agora É porque foi 5x0 Com a seleção brasileira Lá com a Bahia Mano, é isso? Acho que foi, né No Palmeiras Foi 9, cara Opa Alguém ficou no chão, hein Deixa eu mostrar As faces pra vocês Né, cara Eu pulei ali No começo do Do jogo Pera aí Na esquerda o Flamengo Deixa eu ver aqui, ó André Tá com a face? Não Quem que é esse camarada? Também não Ó, o Cebola tá Aliás Tá perfeito, hein Parece até que ele comeu O pão E ficou umas migalhas De pão na barba, né Deixa eu ver quem mais aqui Não 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 Cortez, não Ah, esse aqui tá, né Ou não O Jeromel Acho que Acho que tá, né Se não tá Tá bem semelhante, véi O Kahneman tá com a face perfeita Esse aqui é quem? Eu nem sei, véi Não Tá, então tem uns 3 aí Com a face no Grêmio O Flamengo Os 11 estão, né Os 11 mais alguns do banco Tem o Diego no banco Tem o Michael Eu Agora, né Mas daí Não é no patch É uma parada separada Ah, pra quem não entendeu Isso é importante, tá O patch da FIFA Mania News Que eu tava falando Não vem com a minha face, tá A minha face é uma coisa separada Foi um camarada Chamado Tom Que fez Tem link pro trabalho dele Na descrição Quem quiser dar uma olhada Vamos, rouba desse camaradinha Rouba, rouba Não deixa os caras Crescerem pra cima da gente, não Vamos aí Pera, pera, pera Opa, perdeu Tá jogando o William Arão Meteu pro Gerson Devolveu no William A bola chegou no Gabigol Vamos Botou no Gerson Vamos o William Arão Era pra ter passado nesse buraco aqui Olha o Gerson Tá sozinho Tá livre Prefiriu deixar Na ponta Meteiro Olha, faz O corte e tira na hora Caraca Quase tudo certo Galera, deixa eu fazer uma parada Bem rapidão aqui Acho que vai ficar legal Pera aí Na real, não preciso nem sair da cadeira não Não ficou legal, né É que eu tenho uma lâmpada Uma lâmpada colorida aqui atrás Eu achei que ela fosse Deixar um fundo massa aqui pra gente Tá ligado Só que Acho que ela é muito fraca Pra ser suficiente Pra deixar o fundo massa Tá ligado Tipo um fundo com Com uma luz colorida assim Acho que ela é muito fraquinha Acho que não fez a menor diferença, né Lá vem o Cebolla Lá vem o pequeno Onion Small Onion Perdeu, hein Ah, ficou, pô Não, não ficou Saiu Não ficou muito legal não, né Mas beleza A gente tentou, né Tentamos Thiago Neves Meteu o Diego Alves Vamos aí Aperta, aperta Aperta e pega os caras no contra Chegou o malucão aqui Vitor Ferraz Meteu Pro Azevedo Maicon Ah, deu o Dibre bonito Tirou do meu camaradinha Era o Cebolla Chegou na linha de fundo Diego Aqui tem goleiro Meu parceiro Vamos aí Rodrigo K Entregou a paçoca Depois o cara entregou pra gente também Gerson chegou Mete pro Biteira Vai lá na frente Biteira na correria Ninguém pega não Meu parceiro Ele chegou Vai Pedalou De canhota Um bom lance, né Pena que a minha canhota é ruim, velho Mas até que foi bem Foi bem Cara, tentei três É... Duas bicicletas já E não entrou, né Quem sabe a minha terceira aqui Vamos aí Vamos aí Manda lá Manda lá Manda que eu tô livre Manda que eu tô livre Olha a bike Vai Agora faz Gol Do Flamengo Pô, não foi de bike Mas foi Através da bike Que eu consegui, né Meu parceiro Deu bom, deu bom Quase uma assistência de bike Vai O Striker GP Mano, superchat Valeu o Striker O Andrei Felipe Mano, superchat Falou A cabeça do Cebolinha Parece uma cebola mesmo Guilherme Ribeiro Virou membro do canal A gente tá com Vinte e nove membros novos Só nessa live, cara Imagina se a gente chega Trinta que da hora Muito obrigado Giovanni Andrade Mano, superchat Valeu Giovanni E o Henrique Bigolim Falou Tem como colocar esse mod No Playstation 4 Não tem É para PC Solamente Beleza Tu tá descalço Beat Não entendi Qual que é É mais alguma trollagem Comigo, velho Tu tá descalço Não Eu tô de meia Vamos aí Tiago Neves Flamengo Flamengo Está na frente Tá tudo bom Tá tudo bonito Tudo maravilhoso Gustavo Henrique Pegou a vaga E não vai soltar mais Bicho, meteu um gol Enquanto o Léo Pereira Vinha falhando em todas Vem o O Felipe Meteu no Biteira Vira o jogo Que linda bola Lá corte e se adianta Julio César pergunta Beat, qual que é o teu nome verdadeiro Sempre quis saber Mano O meu nome verdadeiro Tá em tudo, cara Tá lá no meu No meu Twitter pessoal Meu Instagram pessoal Eu sempre falo aqui no canal também É Pedro Silveira Beleza Um nome Que deve ter só umas Outras 50 mil pessoas Com o mesmo nome Mas é isso Pedro Silveira Correria do Biteira Vamos Vamos Tá na cara do gol Vai Biteira Caprichou Caraca Esse Biteira Tá muito realista Igualzinho na vida real É bem assim Exatamente igual Na vida real Opa William Arão Chegou metendo Biteira Ele pedala Puxou Vai meter o chute de fora da área Que nada Vai parar Esperar Meteu no William William passa Pra quem chega O Everton Puxa pra canhota O Everton Miteira Vem no cruzamento Segundo poste Tira a zaga Voltou aqui Calma 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 Como que vamos Como que vamos Gerson puxou Pra botar Por ali Vai tudo mesmo Gerson Pegou o Vanderlei Opa Final de primeiro tempo Finalmente a gente tá na frente do placar Né véi Finalmente Viu de como grava O ecrã e a cara No PC Eu gravo através de um software De um programa gratuito Chamado OBS Beleza Uma hora e cinquenta e um de live Começou a ficar perigoso Começou a dar vontade de Liberar um pouco de líquidos do corpo Também Fome Pô galera Tem duas mil e duzentas pessoas Aguentando até agora na live Muito obrigado aí cara Pelo apoio Muita gente Quem puder deixar o gostei na live Pra divulgar a live Pra mais gente Tá ligado A gente tá com sete mil e seiscentos Gostei aí Se der pra chegar em sete mil e oitocentos Pelo menos Seria da hora Da hora Gabigol Meteu no Biteira De prima Tocou mal pra caraca Mas deu liga Arrascaeta Já bota pra ele Biteira na correria Ele é ruim Mas ele é rápido Chega o Biteira Vai Pedala Meteu Por aqui é do Gerson Gol Caraca Jogadaça do Biteira Meu filho Vamos aí Comemora ali junto Cara Aí ó Toma Jogadaça Aliás A face do Gerson Está Sensacional Cara Ó Eu parei Esperei Botei no Gerson Ele chega Mete de direita Até ela se buga toda Mas entrou Mais uma assistência Tô com três assistências Acho que na competição Muito bem Muito bem Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Aliás tem que tomar cuidado Que um gesto que eu fiz Com a mão Antes era Era o significado de ok, né Depois um grupo absolutamente nojento Se apropriou Deste gesto pra significar uma coisa Absolutamente nojenta, velho Então caso eu tenha sido mal interpretado Não foi minha intenção, minha intenção era fazer só ok Ok Ó, lá na ponta, ó, lá na ponta Carrega, não assim, velho Bom, aperta os caras Que eles entregam Aperta que eles entregam pra sua ok, tá Confirmando O Illuminati disse, bit simula o jogo de volta Cara, eu tava sem intenção de simular nenhum jogo, tá A não ser que seja assim, 3x0 4x0, caso contrário não vou simular não, velho Beleza, a intenção era jogar todos Experiência completa da liberta Por aqui Ó, Felipe Luiz, vamo aí Tabelou bonito, biteira já passou Pra receber, tá fazendo umas quedas na ponta Igual o Bruno Henrique tá muito bem Entrou na área, vamo, bota ali Pro Gabigol Gol Pra fora Eduarda Lopes Rosa Tá horrível essa live Olha, se você tiver alguma coisa que eu possa melhorar especificamente Você pode me falar que eu tento melhorar Mas caso você não esteja gostando de nada Você acha que tá horrível Tem uma solução bem simples Tem um xizinho, tá ligado? Você fecha a live e não assiste mais É assim que funciona Beleza Vamos aí Guia Azevedo Cara, eu não conheço muito o elenco do Grêmio também não Não sei quem é Guia Azevedo Chegando o Victor Ferraz Vai perder Olha Deu liga Calma aí Marcelo Gamer chegou agora Valeu Marcelo Esse é membro do canal Altamente assíduo nas lives aí Participante do canal pra caramba Opa Vamos Vamos Guilharão Chegou Meteu no Gabigol Já soltou pra trás É o Gerson chegando Vai meter no Arrascaeta Vem Gabigol Vem jogar junto Gabigol Passou errado Caracoles Vai ter contra-ataque sinistro ainda Calma aí Calma aí Calma que vai dar bom O Marcelo falou Ei Bitty, cheguei agora Perdi alguma coisa Tinha saído Mano, eu comecei a live Essa live com o Flamengo Na Libertadores Usando um patch Que deixa os times brasileiros Bem da hora Inclusive com muitas faces reais Tá ligado Eu tô no jogo também Eu tô ali Eu Pedro Silveira Bitty Tô ali na partida Como atacante aqui no Flamengo E a gente jogou a fase de grupos Em que eu quase fui eliminado Passei no final Diego Alves Passei com um gol no último lance Então foi isso que você perdeu Cara Eu diria que Foram partes importantes Sai jogando Sai jogando Perdi a bola Falta De repente se tu voltar um pouquinho A barrinha ali da live Pra te ver o que aconteceu Pelo menos esse lance do Do último lance Do último jogo da fase de grupos Foi muito incrível Cara Foi um momento De extrema emoção Opa Roubamos Vamos aí Lá na ponta Lá na ponta Numa ponta ou na outra Dá pra até escolher Foi no meio O Biteira deixou Pro Gabigol Deu ruim Julio César Mandou um superchat Falou Bitty mano Você vai morrer fazendo essa live Você tem que comer e beber Não pô De água eu tô de boa Tá ligado Quer dizer Tá acabando Mas tem aqui do lado Comida também Almoce antes de começar Tô com aquela fominha Mas é nada demais Tá suave Primeiro jogo da ida Acaba então Flamengo 2 Grêmio 0 Levamos uma boa vantagem Lá para o segundo jogo Então o Gerson foi o craque da partida Ele meteu o golzinho dele Eu tive uma assistência ali Só pro gol do Gerson Aquela de bike pro gol do Gustavo Henrique Não contou Gustavo Henrique marca seu primeiro gol na temporada Olha que foto maravilhosa Muito boa Muito boa Linda foto Grandes atuações de Bitty Chamam a atenção Flamengo leva vantagem de dois gols Para a segunda partida Olha o Arrascaeta Cara de mal Beleza Então já vamos para o próximo Ruego Lá na Arena do Grêmio Talvez o estádio esteja certinho aqui Não sei se está ou não Não, pera Gustavo Henrique tem que jogar titular E o Bruno Henrique também tá com a Arrascaeta jogando titular Então vamos aí Michel Venance Bitty você acha que vale a pena comprar o FIFA 20? Depende cara Se tu pegar uma promoção bem baratinho Ou Depende muito do teu objetivo Cara Se fosse uma resposta geral Assim Para Que não soubesse a tua situação Se fosse uma resposta bem geral Eu diria que só vale a pena se for no PC Onde tu pode baixar mods e patches e tal E deixar o FIFA mais caprichado Caso contrário Não sei não Galera eu preciso muito parar E fazer um xixi Na moral Na moral vou ter que parar Não estou mais aguentando Eu já volto Dois minutos Segura aí Obrigado 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 Eu estava segurando Para não ter que interromper a live Mas Teve um momento que não deu Pô né Duas horas de live Tomei uma garrafa inteira já De água Quase Uma xícara inteira de café Aí Pô Perdi um Uma piscina agora De De líquidos Vamos aí Matheus Henrique Entrou na área Tira o Felipe Luiz Marcelo Gamer Mandou mais um superchat Valeu Marcelo Vamos aí Segue a vida Segue o baile Cruzamento Diego Alves Tira Calma aí Que o Grêmio Está embaçado Aqui na arena Ih rapá Isolou Ô João Vitor Cravo Eu já saquei isso aí Cara Muito obrigado Já Já Entendi essa sua dica aí Muito obrigado Ó Tabela aqui Vai Biteira Seu pé de cola Do capeta Vamos Gerson Dá um jogo de corpo Nesse camarada Matheus Henrique Desceu na ponta Bicho é ágil Chegou Puxou pra trás Meteu por ali O cara tem espaço Pra cruzar Meteu o chuveiraço Vai entrando na área Ninguém para Quem é que tira Alguém tirou de peito Muito bem William Arão Meu Deus do céu Está embaçadíssimo Esse jogo Bem mais que jogo de ida Gerson Por ali Deixou o cara passar Meus caras não conseguem Tirar a bola Tira William Tira 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 a bola Alguém Caralho Caraca O Renato Gaúcho Está ali Tem mais técnicos Então com a face Eu achei que era só O Jorge Jesus Agora que eu lembrei Tem uma lista Lá no patch Acho que tem vários técnicos Na real Agora que eu lembrei Bem lembrado Próxima animação Vou deixar rolando Pra gente ver o Renato Gaúcho Reclamando Vamos aí Opa Opa Perdeu Que pena Que virada Não Foi horrível Na real Péssima virada De jogo Só da Grêmio Meu parceiro Só da Grêmio Olha aí a falta A gente não marcou Bateu pro gol Diego Alves O ousado Sete Mano Superchat valeu E o André Varela Falou Acho que a Libertadores Vai estar oficial No FIFA 21 Cara Eu acho que eles estão Tentando resolver Uns problemas jurídicos Lá Pra meter os times brasileiros Mas caso eles não consigam Acho que a Libertadores Vem no FIFA 21 Assim como tá agora Tá ligado Sem os times brazucas Ou melhor Com os times brasileiros Sem os jogadores brasileiros Sem os jogadores reais Só com jogador falso Fake Sacou sangue bom Maluco Cara eles vão fazer o gol Antes ou Cedo ou tarde Cedo ou tarde Meu parceiro Foi o Cebola Foi ele A pequena Cebola Vamos aí Não dá pra vacilar Se a gente fizer um golzinho Dá uma tranquilizada Na situação Quem é que vem jogar aqui Felipe Tabelou Biteira Para o Gerson Esse é forte Protege a bola Gerson tentou Meter pro Gabigol O Gabigol quase matou O camarada ali Mas a intenção Era boa Cara o André É titular do Grêmio Galera Sério Quem é gremista aí O André é titular do Grêmio É real isso Ele tá como titular aqui né Ele tá metendo gol Ele tá bem velho Ou ele tá aquela coisa ainda Ó Perdeu 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 Vamos Boa bola Boa bola Vai Biteira Caraca Você tá lento irmão Biteira é nada É o Errascaeta Eu Errascaeta Ali Vamos Vamos Correu Biteira Correu Correu Pode expulsar O Darks Tá falando que Quem é titular É o Diego Souza Não é o André O André tá afastado Do elenco É aquele que tá jogando Titular Pô Eu saí na cara do gol O cara fez a falta ali Lamentável Olha que bolão Vamos Caiu o pênalti Foi nada Cara o Grêmio Tá jogando muito bem Onde é que eles tiraram Esse futebol todo Como o William Olha o Gabigol Meteu uma Arrascaeta Agora saiu a jogadinha Uma Arrasca Linha de fundo Meteu a canhotaça nela Pro Gabigol Tira a zaga Calma aí Calma aí É isso Cara o Grêmio Tá jogando muito Acho que vou ter que meter Uma estratégia de contra-ataque Mais ousada ali Vamos aí Protege Não deixa o cara fazer o segundo Se fizer o segundo Começa a embaçar demais Cruzamento Vamos Diego Boa Bola pra frente Acabou o primeiro tempo Caraca galera Estamos com 2.200 pessoas Assistindo ainda Muito obrigado a todos Muita gente Chegamos a bater quase 4.000 Não é loucura 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 Cara acho que vou dar uma chance Pro Pedro no lugar do Gabigol Ele não jogou ainda né Ou jogou uma vez Quase não pegou na bola Bruno Henrique No lugar do Arrasca E aqui nas táticas da equipe Cara Só vou botar mais gente Na frente Tá ligado Mais jogadores na área E vamos que vamos Ô Júlio César Muito obrigado pela sua sugestão Só que o elenco do Mortal Fifa Acabou Já Aquilo lá já era Aquilo lá já é Alves mano Morreu Ó Ó Que bola Na frente Na cara do gol Bateu Bloqueado Voltou por aqui Pedrão com ela Chega meu xará Botou Tá com ele ainda Calma Botou aqui na Meu pai William Eu não faço isso Cara O ataque Eu e o Pedro Juntos É o ataque Pedro Pedro É o ataque Pepe O ataque Dos xarás Olha o Cebolha Vai o Cebolinha Vai armando um salseiro Ali na ponta esquerda Chegou Cruzamento Que ele vai meter Por ali Meteu Tem espaço O cara Pra cabecear Atira Acho que foi o Rodrigo Caio Nem sei quem foi Não vi Vitor Ferraz Mandou Sai jogando William Arão Tudo com muita periculosidade Eles estão querendo entregar Pra Soca Certamente Vai o André Por ali Tabelou Botou na ponta Matheus Henrique Entra Quem é que tira Ninguém Ficou por ali Os caras vão chegando Com periculosidade Tiramos Agora vai Um salve Henrique Meu filho Bota pra correr o Gerson Bota pra correr o Gerson E corre o Biteira Aqui Vamos Biteira Vai Vai meu filho Morreu Parou Que esse vai seco Parou Foi Pedanão Caraca O ataque é o PP Mas o PP é do Grêmio Tem um PP no Flamengo Aqui também Depois eu mostro pra vocês No banco Não relacionados Na real Mas tem um PP no Flamengo PP e Neném Matheus Henrique Esse cara tá chato Esse Matheus Henrique Esse cara é brabo Tá Tá Vou fazer alguma coisa Não tá dando certo Isso aqui não Já tomando um baile Acho que eu vou Na real Acho que eu vou Me recuar Pra meia esquerda E vou botar o Bruno Henrique De atacante Pra tentar fechar um pouco ali Porque Esse Matheus Henrique Toda hora Tá ligado Tá atacando Vou botar o Bite Pra fazer Voltar para defender Inclusive galera Algumas pessoas falam Ah engraçado Que o Bite fez O seu Fez ele mesmo No jogo É um atacante Que defende melhor Que ataca Pô mas eu sou assim Na vida real galera Eu Eu tenho uma boa noção De interceptação Aliás muito boa Eu acho E até que Até que eu desarmo Legal Mas finalizar Eu finalizo muito mal Digo Me salva nós Finalizar Eu sou meio ruim Eu tenho um problema De técnica Na finalização Eu chuto mal Vamos aí William Arão Protege de lá Protege de lá Bola veio Pra dentro da área O cara tá livre Fez Tomei o gol Do Diego Souza Aí descambou tudo 2x0 pra gente na ida 2x0 pro Grêmio na volta Tem que fazer o gol milagroso Agora pra vencer Se não vai pra prorroga Acho Olha o William Meteu Ali na frente Olha essa bola Ficou Ai caraca Se passa seria bom demais Esse Matheus Henrique Tá chato Vai tomar um carrinho No meio dos fornos Daqui a pouco Vamos Pega esse Matheus Henrique Não aguento mais esse cara Cara Tô extremamente tenso Nesse momento Não queria ser eliminado Da Libertad Eu botei o nome da live Libertadores do início ao fim Porque eu imaginava Que eu chegaria na final Quase fui eliminado Da fase de grupos agora Se eu tomar um gol aqui Acaba contra o Grêmio Se eu tomar um gol aqui Embaçou tudo É o Cebola Puxou pro meio Meteu por ali Diego Souza Abriu Os caras tem espaço No cruzamento Quem é que tira Felipe Luiz salvou na hora Ai 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 Vamos aí Matheus Henrique No cruzamento Quem é que tira O Gerson Bola com os malucos Aí Uma pressão monstra Os caras estão com a bola De novo O cara recuou Sorte minha Vai Aperta Aperta Deixei de tocar a bola Não Sai Sai Vamos pressionar Na frente Pô Pressionar Na frente Os caras estão vindo Vocês vão deixar Os caras virem Vem Vão deixar Os caras Fazer 3x0 Não faça isso Olha a entregada Vai o Everton Cebola Chegou Puxou pra dentro Vai fazer o gol Quem é que tira Meu Deus Vocês estão tudo Malucos da pedra William Arão Mete por aqui Acabou Prorrogação Então Tá nervosinho Tá nervosinho É querido Não Pô Tô nervosaço Oito Ai É pênaltis Bom Bom galera Acho que seremos Eliminados Da Libertadores O Beat tem 25 de pênaltis Só O que também É muito realista Beleza É bastante realista Será que eu boto ele Pra bater pênaltis Cara O cara Acho que ele é melhor Que o Rafinha Pelo menos Ele tem 75 de finalização O que é melhor O cara tem finalização Podre Ou pênalti podre Acho que eu vou botar ele Pra bater Que seja o que for Vamos aí Agora ferrou Agora ferrou Eu não sabia Que era pênaltis não Vai o Diego Souza Perdeu Toma Toma Vai o Pedrão Esse aí tá com moral também Na vida real Quero dizer né Vai bater bonito Caprichadamente Caprichosamente Tamo na frente Thiago Neves também vai perder Já partiu Olhou pro canto Mandou pra fora Valeu Thiagão Tamo junto Meu irmão Tamo junto Bruno Henrique Tá todas no mesmo canto Vai Brunão Caprichou Boa velho Boa Tamo com certa tranquilidade até Pra passar Vai Matheus Henrique Bateu e fez Se a gente fizer aqui Já tá embaçado pra eles Já embaça muito pra eles Everton Miteiro Batiu Bateu no ângulo O goleiro deles nem se mexe Velho O cara tá muralhando pra caraca Diego Alves Pegou Acabou Vai Luciano Vixe Que pena hein Luciano Olha aí meu irmão A gente passou então Na Libertadores Os pênaltis Na Arena do Grêmio 2x0 na ida Pra nós 2x0 na volta Pra eles O Luciano tem toda uma Cavadinha Meu Deus Se é na vida real O bicho não consegue mais Sair de casa Agora que a torcida É massacral Então estamos classificados Para as quartas Da Libertadores Maravilha E o bicho não teve Que bater pênalti Ainda bem Ainda bem Aí sim meu garoto Aí sim Vamos Tem aqui Tem uma animaçãozinha aqui Grandes atuações de beat Chamam a atenção Isso eu já vi cara Isso eu já vi Então aqui a gente Passou pelo Grêmio Beleza O Palmeiras tirou O Nacional O Boca Juniors Passou pela La Equida O Racing passou O Santos foi eliminado River Plate passou Atlético passou E São Paulo passou E nas quartas de final Vai ser Atlético Paranense Contra Flamengo Tá sendo os mesmos times Que a gente Enfrentou nesse experimento Que eu botei no canal De seleção brasileira Ganha a Champions ou não Acho que vou tentar fazer Alguma mudança de formação Eu sei que tem bastante gente Bastante gente Sugerindo isso Desde o começo Só que eu não sei Como é que seria Será que eu boto um volante Tipo assim William Arão de volante Por exemplo Aí o Gerson caindo Não de meia não MCE O Everton Ribeiro Poderia jogar de MCD Aí deixa eu ver Bruno Henrique Na ponta esquerda Que é assim Acho que eu posso Me botar lá na ponta direita Né E aqui eu boto O Gabigol de atacante Acho que vou tentar isso aí Inclusive na vida real Jogo mais nas pontas Do que no ataque Tá ligado Só que Deixa eu ver Entrar na Não 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 Chegar por trás Aqui e entrar na área Sempre Beleza Então vamos aí Agora tá o trio Gabriel Bruno E eu Cara Lá na arena da baixada Simbora Opa Pera Pera Agora sim Simbora Pra quem chegou tarde Eu estou usando um patch Chamado Patch do FIFA Mania News Tem link pra esse patch Na descrição da live E esse patch Deixa o Brasileirão A Libertadores Recopa Sul-Americana E Mundial de Clubes Todo aí em teoria Bem certinho Inclusive os times brasileiros Com os elencos Certinhos E muitas faces reais Não todas Nem de longe São todas Mas Muitas faces reais Olha o Dorival Júnior aí Parece que é o Dorival Júnior Com gripe Dorival Júnior Com enxaqueca Todo vermelho Mas beleza E vamos levando Vamos levando Vamos aí Será que a gente chega Na final Tá muito sofrido Mas tá bem Clima de Libertadores Libertadores nunca é fácil É sempre sofrido Essa classificação Nossa é na fase De grupos No último lance E contra o Grêmio Nos pênaltis Tem tudo a ver Com uma forma Como o Flamengo Ganhou a última liberta Aquela Aquela vez que a gente passou Contra o Emelec Que foi Sinistro A final contra o River Plate Não precisa nem falar Todo mundo sabe O roteiro Que é uma coisa de cinema Cara acho que essa formação Vai dar melhor pra mim Eu sempre jogo com ela Então tô mais acostumado Veremos Veremos Calma Rafinha Cobre aqui Micão com ela Eu não sei como é que Tem as faces Dos jogadores do Atlético Paranense Não Mas eu posso dar uma olhada Daqui a pouco pra vocês Pra ver se tem jogador Com a face ou não Chega um maluco aqui Opa Tocou errado Saímos jogando Vamos que vamos Bota no Gerson Gerson solta no Gabigol Ou vai levando E perde a bola Pode escolher Pode fazer o que tu quiser Calmaria Calmaria Chega o malucão Perdeu Boa Eu esqueci de tirar o Léo Pereira Tudo bem O cara deu um bombote ali Vamos Corre meu filho É pra frente Que se joga Cara Bit Chega Tabela Gabigol perdeu A física do jogo Tá alterada Até onde eu sei Não Mas pode ser que tenha Feito alguma mexida No patch Eu não sei dizer Até onde eu sei Não Até onde eu sei FIFA 20 normal Vai goleirão Vai goleirão Sai que é sua Calmou William Arão Por aqui Solta na ponta Pra quem passa É o Biteira Esse é rápido Meu filho Vai jogando Na velocidade Perdeu Tans Fica a gente Ser rápido Ser Tans Ô Darks Muito obrigado Tô vendo que você tá ajudando A tirar as dúvidas Da galera aí Agradecido Vai William Botou Pro Gabigol Entra na área Devolve aqui Para o Biteira Chega Fuzilum Do goleirão Catu Sai até uma Vua Tem uma baba Minha no microfone Já tentei Três bikes Duas pra fora Uma deu uma assistência Sem querer pro Gustavo Henrique Sabe a quarta Agora vai Olha só O Biteira de cabeça Subiu mal pra caraca Na real ele subiu bem E errou a bola Errou o timing Vamos aqui Opa Deu bom demais Everton Miteiro Meteu Era pro Gabigol Ficou no Bruno Henrique A zaga tira Tá uma pressão boa Olha o Gerson Chegou a meter no Rafinha Puxou Meteu Cruzamento Tira a zaga Voltou com a gente Não Não voltou com a gente não Já 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 Esse cara vai perder a bola Já já ele vai perder Vai levar até ele de fundo Você vai cruzar pra quem Amiga Não tem ninguém Do seu time na área não Vai aí Vai Corre à toa Corre Seu panaca Vamos aí Gerson Botou Chegando o Jonathan O que você vai fazer Não conseguem atacar A gente tá defendendo bem Vamos aí Boa Boa Que isso Que jogada Olha na frente Pra ele Pro senhor Biteira Mete a correria Meu filho Abotou a marcha 5 Ele acelera Ele é entrenado Pode até chutado aí mesmo Olha o Fominha Bateu Tira a zaga Tira o goleiro na real Esse rapaz Biteira é fome Esse é fome Meu pai Felipe Luiz No Biteiro Calmou Tranquilo Soltou Vai ali Biteira na linha de fundo Não Eu queria parar Mas acabei chutando Sem querer Mostra as faces Do Atlético Paranaense Já mostro Vai acabar o primeiro tempo E já mostro Já já Esse já já Tá isoladácio No ataque Coitado Marquinhos Gabriel Tá no Atlético Paranaense Chegou na linha de fundo Vai cruzar Perigo iminente Quem é que tira Vamos aí Vai acabar o primeiro tempo Gerson tenta mandar pra frente Já era Acabou o Scaradoce Peraí que meu monitor Vai desligar Deixa eu mostrar aqui Então Se liga Ah tem face Esse camarada ali Tá com a face Certeza Vamos olhar aqui É Essa Peraí Peraí Aí Goleirão Santos Goleirão Santos Tá com a face Certeza que isso aqui Não é face genérica É que eu não conheço Alguns jogadores Desses na vida real Tá ligado Eu não sei como é que é a face dele Mas certamente ele tá O Jonathan Não Quem é que é esse camarada Não Thiago Heleno Não Mas parece né Parece Adriano sim Adriano tá com a face né Ex Barcelona aí ó Léo Gomes Nope Esse é o Não sei Quem é que é esse camarada aqui Também não Próximo É esse que é o Nicão É ele mesmo O Nicão tá com a face aqui ó Inclusive tá da hora né Eu acho que tá com a face mano Cabelo e tudo Estilizado Marquinhos Gabriel Não E esse camarada É o Jajá Também não Então tem o que Duas Três faces aí Vamos pro segundo tempo Simbora Ó Gabigol Já recebeu Boa jogada Vamos Gabigol Mete lá na ponta ó Linda abertura Para o Bruno Henrique Ele já para Já chega Pedalando Puxou Meteu no primeiro da área Miteiro Dois caíram Ele faz o gol No Flamengo Primeiro lance Do primeiro tempo Que eu achei da hora Que ele foi tipo Tá ligado quando tá todo torto Quem joga futebol sabe né Tu fica aqui meio que De costas pro gol Tu tem que girar Chutar meio que girando Todo torto Ele conseguiu botar no contrapé Do goleiro Entrou velho Se liga A jogadaça do Bruno Henrique Por ali Pedalou Meteu pro meio O Miteiro Domina tirando de dois Faz um chute bem fraco Mas tirando do goleiro 1x0 Para nós Fora de casa Beleza Beleza Ih roubei Vamos Vamos Gabigol Tabela com o Willian Arão Willian Arão Cara Willian Arão Vou tirar o Willian Arão Botar o Thiago Maia Para experimentar né Acho que eu mal joguei com ele Descendo o Jonathan Parou Calmou Calmou Thiago Heleno Eita Nós Eita por aqui Os caras tem espaço agora Nicão na frente da área Tenta buscar Botou por ali Aí tu recuou meu parceiro Aí tu tá jogando pro Fla né Vamos aí Corre lá Corre Bruno Correu Bruno Henrique É o Perninha de Garça Vamos 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 Gerson Passou Bonito Boteu pro meio da área Olha quem faz o gol Miteiro Isolou Do Bruno Henrique Do Bruno Henrique de Roleta Foi uma coisa maravilhosa Pô Perdemos dois gols em seguida Aí né Meu pai Vão que vamos Vão que vamos Calma aí Tranquilo 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 Só dá Flamengo Agora no jogo Everton Miteiro Chegou Miteu Vamos Vamos aí William Arão Caraca O segundo tempo Tá muito bom Velho Everton Miteiro Vai de fora mesmo Miteiro Pra fora Pô Uma chance atrás da outra Bete mostra os reservas Cara Os reservas Do Flamengo São muito desconhecidos Né Não Tipo Esses aqui são bons Botar o Thiago Maia No lugar do Gerson Tá muito cansado Mas Ah Não dá pra mostrar Os que não estão Nem no banco Tá ligado Mas Deixa quieto Eu botei o Mitei o Diego Botar o Thiago Maia De volante Beleza Acho que eu mitei o Michael Lá no lugar do Bruno Henrique Agora Seu rosto não combina Muito com a sua voz Todos dizem isso Velho O Jeff Fala que chegou agora Mano A gente começou Uma Libertadores Com o Flamengo Com o Pet Que deixa os times Brasileiros da hora Eu também estou no jogo De acordo com uma face Que um camarada Fez pra mim E a gente tá Se classificando aqui Tudo na base Do sufoco Vamos Gabigol Perdeu Ficou por aqui ainda Vamos Eita Uma faltinha Ah Falta pra eles E a gente está Nas quartas de final Contra o Atlético Paranaense Em teoria Se tudo der certo Eu não Eu não tiver necessidades Fisiológicas Muito sérias Antes da hora Eu vou tentar fazer Essa live Até o final Da Liberta E acho que Essa live Vai pro canal Inteirinha Coisa que eu Não costumo fazer Mas acho que Ela vai pro canal Inteira Calma aí Não Não fiz isso Eu não fiz Tranquilo Tranquilo Pessoal Até parece Que eu sabia Que não ia acontecer Nada Eu sabia Que não ia ser gol Relaxem Relaxem Foi tudo calculado Tudo 100% Sem perigo nenhum Sem risco Risco zero Vai Jonathan Entrega Entrega a passão Que eu quero fazer Me ter um contra-ataque sinistro Boa Jonathan Exatamente o que eu estava falando Bola por ali Ó Os caras não sabem o que fazer Vamos perder a bola Vai Diego Dá-lhe carrinho Diego Léo Gomes Chegou Meteu no Jajá Quando a CPU Encaixa esse espaço Assim que eles não fazem nada Só fica tocando a bola Enche a paciência Diego Meteu aqui Vai no Miteiro Miteiro passou Passa pro Bitt aqui Vamos Bitt Tabela com o Gabigol Gabigol já mete no Michael Esse é correria Esse é brabo demais Aqui na velocidade Ele para O Jonathan já vai seco Só que o Michael Com qualquer ser humano Na fase da terra Ele perde todos o corpo É lamentável isso aí Vamos aí Olha o Rick Chegou agora Valeu Rick Tamo junto aí Meu parceiro Opa É nossa É nossa Pra frente Pra frente Cara era pra ter sido Muito mais que 1x0 Mas a gente ganha O jogo de ida 1x0 Na casa do Cap E agora Estaremos Estaremos jogando Em casa agora Melhor do jogo Everton Miteiro Não teria como ser outro Fez aquele golaço Eu não joguei nada Quem é que deu assistência? Foi o Bruno Henrique Pode ir Crayson Simbora Miranha Pede um salve Para Fortaleza Salve para Fortaleza Me babei Acabou minha água Olha eu aí Grandes atuações De bit Chamam a atenção De novo De novo essa notícia Pô Os malucos Aqui na Liberta Já tem 9 gols Eu nunca vou chegar lá Eu queria ser atireiro Da Libertadores E aí 11 do Benfica Beleza mano Lembro de você sim Cara Muito obrigado Por apoiar o canal Sempre Tá Jogo de volta Vai entrar O Gustavo Henrique Novamente É Eu vou dar uma chance Para o Pedro Rocha Que nunca jogou E o William Arão Vai sair para entrar O Diego também Pronto Tá resolvido Vamos aí Lá no Maraca Vamos que vamos Neymar tem chance De bola de ouro Cara ele tá jogando Muito bem né A questão é Vamos ter temporada Vai continuar a Champions Vai ter bola de ouro Nem sei E se as coisas Continuarem no futuro O PSG vai longe Na Champions Porque não adianta Jogar muita bola E não ir longe Na Champions Cara Bola de ouro E a Champions League Estão absolutamente Interligadas Beleza Se não for bem Na Champions Esquece a bola de ouro Ou pelo menos Não for razoavelmente Bem na Champions Diria que o mínimo No mínimo No mínimo Nas quartas Onde o Neymar Já está Mas o ideal mesmo É pelo menos Nas semis Para ter uma chance Vai Miteiro Chegou metendo O Rafa Vamos Rafinha Cara Estamos com 8.500 likes Na live Muito obrigado Se alguém não tiver Não tiver dado like Ainda quiser dar uma força Para o canal Dá mais uma Aquela força para a live Dando like Tentar chegar A 8.600 Estamos com 8.500 Chegar a 8.600 Já está bom Ó Diegão Meteu Por aqui Soltou na ponta É para o Everton Miteiro Cruzamento Tirar a zaga Cruzamento Ia cair na minha cabeça Eu ia chegar livre Opa Não Deu horrível Deu horrível Quem acabou de chegar Bem vindo aí Estamos com 2 horas Caraca 2 horas e meia De live já Galera Teve uma live Que eu fiz Para zerar O que que era? Para zerar o modo volta Que foi 4 horas de live Será que a gente vai bater Aquela meta lá? Quer dizer Não é uma meta né Mas aquela marca Eu achava que ia ser Umas 3 horas aqui De 3 a 4 horas Não sei quanto tempo Que a gente vai ficar não Estamos com 12 e meia Mete no Gabigol Vai Gabigol Mete lá na frente Para quem passa lá Gabigol Achou o Biteira Caindo na ponta errada Por que? Eu não sei Ele chega Pedala Entra na área Para meter o chute Fominha do capeta Calma Gerson Valeu aí Quem está Curtindo a live Cara Estamos com cerca de 2 mil pessoas Muito bom Muito bom Chegamos 8.700 likes Na live Muito obrigado Passamos aí A meta que eu pedi Chegou Marquinhos Gabriel Na ponta Meteu o cruzamento Tira O Rafinha Vamos aí Vamos aí Opa O cara pedalou Para nada Tranquilo Tranquilo Esse também perdeu Cara As bolas estão coladas Nos pés do cara Eles perdem E a bola fica junto Está ligado Com eles ali Saímos jogando Agora eles que se segurem Não Meteiro Não faça isso Meteirão Chegou o Nicão Meteu por aqui Os malucos estão na cara do gol Lúcio Gonzales Vai sair por ali Goleirão ficou no meio do caminho Lúcio chegou Botou para trás Deu ruim Gol do Nico Do grande Nico Vamos aí Vamos aí que eu confio nesse time Gabigol deu um drible da vaca Sem querer no camarada ali Ó Gerson meteu no Diego Diego puxa Para trás Calma Para trás Um passo para trás Para dar dois na frente Meteiraço Não Não assim Calma Gerson é grande Vai ganhar esse de cabeça Não ganhou Está mal Esse jogo aqui está ruim Está ruim Vai Diego Salva nós Diego Vocês viram o que o Diego Estava fazendo ali Diego Alves Que loucão Corre biteira Está se posicionando Muito mal Aliás Eu não tinha botado o bit Na ponta direita Não cara Mano Eu mudei a escalação E depois desmudou Está tudo Está tudo não Ai Eu tinha mudado a escalação Só no último jogo Foi isso Eu não mudei a escalação Tipo padrão Foi isso que aconteceu Agora eu estendi tudo Olha o Rafinha na marcação Do Marquinhos Gabriel Chegou Vai cruzar Opa Conseguiu O maluco deu sorte Para caraca Colou para trás aqui Tem que proteger o meio Vem o Wellington Na ponta Chegou Entrou na área Adriano está livre Vai fazer o que? Vai fazer o gol Agora embaçou demais Vou ser eliminado pelo cap Porque deixa eu ver Se eu fizer um Vai dar 2x2 E eles passam Cara eu vou ter que virar o jogo Sem brincadeira Sem brincadeira Acabou Vou ter que virar o jogo Para 3x2 Só um milagre Olha esse passo Só um milagre agora Vamos reorganizar isso aqui Espera aí Vamos lá Volante Diego sai para cá Pedro Rocha sai fora Não espera Deixa eu ver Everton Miteiro vem para cá Espera Vem para o meio campo Calma que nem tudo está perdido Não vamos rir antes da hora A gente já fez 2 milagres Aqui nessa live Biteira de ponta direita Gabigol de atacante Pedro Rocha não Vai entrar o Bruno Henrique Bruno Henrique Instruções Vamos lá Biteira Faz o deslocamento livre Com a chegada por trás E fica na Entra na área sempre E fica no ataque Beleza Gabigol Faz o falso 9 Gabigol E fica no ataque Bruno Henrique Entra na área sempre Interceptação agressiva Pode deslocar livre Chega por trás E fica no ataque Beleza Vai ser isso Ah e as táticas Vamos mudar as táticas Espera aí que eu vou salvar isso aqui Eu vou salvar essa parada Espera aí Vou botar o time mais para frente Já Logo de cara Só não vou meter pressão constante O restante é semelhante A full ataque Vamos que vamos Tem que já Diminuir logo no começo agora Logo no primeiro tempo Cara vacilei muito mano Nem pensei que levando dois gols A situação ficaria tão embaçada Olha o Gabigol Mete lá para o Bruno Vamos Bruno Segurou Vai Bruno Para quem Não Opa Gol Caraca velho Como que isso aconteceu Eu não sei cara Eu meti um passe todo errado E o Gabigol conseguiu dar um toquinho A bola passou por debaixo do goleiro 2x1 Quem está duvidando Que a gente vai virar isso aqui cara Quem está duvidando Quem é que falou que já era para nós Quem Quem Tem que acreditar pô Olha aí Jogadinha do Bruno Henrique Meteu um passe Muito improvável O zagueirão Thiago Heleno Ficou na saudade Gabigol tocou É gol Hoje tem gol do Gabigol Meu irmão Vamos aí Estou concentradíssimo agora Vamos aí Vamos virar esse bagulho Tudo bem 2x1 no primeiro tempo Não é tão ruim Não é tão ruim Dá tempo Dá tempo Ah meu Deus Se tomar mais um Aí já era Se tomar mais um Acabou tudo Não Não Meu Deus Cara Nossa zaga Está uma peneira Caraca Nossa zaga está ridícula O que está acontecendo Com nossos zagueiros aqui É o seguinte O Diego Alves tem que ser goleiro líbero Tem que sair todos os cruzamentos Não Cuidado não Sai nos cruzamentos goleiro líbero Para tirar essas bolas que vêm ali na frente E a zaga aqui Alguns dos dois devem estar com uma nota horrível Porque a zaga está Deixa eu ver No Flamengo O Gustavo Henrique está mal O BIT é o pior do jogo Nota 5.8 Acho que eu vou tirar o Gustavo Henrique E meter o Léo Pereira Caraca Está tenso Vamos aí Vamos virar Vamos virar Não Espera 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 Eu errei galera Está 2x2 agora no agregado Se a gente fizer mais um A gente já passa Está 2x2 aqui É porque eu venci o primeiro jogo Eu viajei Em teoria a gente nem precisa virar para 3x2 2x2 é o suficiente Se virar melhor né Mas 2x2 é o suficiente Está tudo sob controle Calma aí que é só fazer mais um gol Calma aí Eu vacilei ali Espera aí Eu viajei Viajei nos cálculos Everton Ribeiro Meteu no Gab Calma Calma Gerson com ela Chega o Gerson Ih rapá Só não pode tomar mais um Se tomar mais um É realmente embaça Boa bola Vamos aí Vamos que vamos Entendi Tá certo Tá certo Rodrigo cai na direita E Léo Pereira na esquerda Boa Valeu E quem deu a dica E os gols fora de casa Então no agregado Está 2x2 Quem está passando É o Atlético Pelos gols fora de casa Só que se eu fizer mais um Aí fica 2x2 no jogo de volta E 1x0 no jogo de ida Para mim Então fica 3x2 no agregado Para mim É isso Foi o erro que eu fiz aí Nas contas Felipe Meteu no Bruno Gabigol Para o Bruno É só fazer Vamos Botou no meio Gabigol Perdeu embaixo da linha Praticamente Meu irmão Aí tu quer me matar do coração Aperta minha gente Aperta cara Aperta É Pressão constante Vamos aí Não pode morcegar Cara o Gabigol Perdeu embaixo da trave Vai Diego Vai Diego Confio no C Confio Deixa Deixa sair Não Diego Poxa Vamos aí Vamos aí Libertadores é sofrimento mesmo É assim que funciona O bagulho Como é que esse cara Passou tão fácil Cara Como é que esse cara Passou tão fácil Pelo Lucilão Pereira Velho Esse Lucilão Pereira Chega perto dos caras E não consegue tirar a bola Mano Que cara ruim Bicho Pô mano Que cara horrível Cara O cara O cara só parou O Labereira Foi seco Igual um troncho Gabigol Se não tivesse perdido Aquele gol Em baixa trave Também né Vou te contar Cara Rafinha Chegou Meteu Perdeu Ai meu pai Não deixa o cara correr Não Você não vai correr O campo inteiro Lá vai Ai CPU Caraca Como eu Como esse jogo É frustrante Na boa Tá na pressão constante Meus jogadores Deixa os caras Tocar a bola Como eles querem Isso Toma mais um gol Toma Toma mais um gol Seus safados Do capeta Vamos se esforçar Vamos Lá o Pereira Ruizão do capilda Ah meu Deus Cara Meu Deus Cara Chega junto Lá o Pereira Chega junto Seu horrível Olha só Mais uma vez Cara Lento e ruim Véi Miteiro Chegou Meteu no Bit Vamos Vamos Gabigol Lá pro Biteira Beleza Tranquilo Saiu uma jogada Finalmente Biteira levou Conseguiu entrar na área Vamos aqui Gabigol Deixou no Bit Vem o cruzamento É só fazer É só fazer Mais um que perde ali Cara Dentro da área Tá ligado Lamentável O que os caras querem Que aconteça também É óbvio Que a gente vai ser eliminado Assim né É óbvio Porra Rafinha Pro Diego É galera Seremos eliminados Dessa vez Não vai ter milagre Não Teve dois milagres Nessa live E o terceiro Não acontecerá Felipe Luiz Chegou Meteu Por ali Bruno Henrique Porra Bruno Henrique Caraca Tá difícil não falar palavrão Foi mal aí É já era né Pega esse cara pra capar Pega pra capar Derruba Derruba Não dá pra deixar o cara correr não Não dá pra deixar o cara correr não Bom pessoal Acabou Eu ganhei de 1x0 Na casa dos caras Chegou aqui E tomei esse baile Cara Quando o jogo Tava 2x1 Gabigol Perdeu uma chance Embaixo da trave Se aquela bola Entra Talvez Tudo fosse diferente Flamengo Eliminado Nas quartas de final Da Libertadores Então Pô Queria fazer uma Libertadores Até o final Chegando na final E ganhando Lamentável 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 Esse Dorival Não deixa nem a gente ver Quem que chegou na final Quem que ganhou Tá ligado Tem que apertar fim do torneio E acabou Aqui em Artilheiros Ninguém do Flamengo Lamentável Nas assistências A Rascaeta Deu 3 Bit 3 assistências Lamentável Eu queria que desse pra ver Tipo Quem que foi campeão Quem que foi o melhor jogador E pá Então acabou galera Eu falei que ia fazer Do começo até o fim Mas o fim Acabou no meio Então A live vai acabar aí Tá ligado Agradeço a todos Que acompanharam a live Com a gente Mano Muito obrigado mesmo Beleza Beleza Ó O Arthur Arthur Chegou agora Como membro No finalzinho Da live A gente chegou A 30 membros novos Nessa live 9 mil gostês Muito bom Cara Muito bom Incrível Na verdade Chegamos aí A um pico de 3 mil pessoas Em um momento ali Tá ligado Muito legal Cara Agradeço a todos Galera Deu quase 3 horas De live 2 horas e 45 De live Beleza Muito muito obrigado Por acompanhar Agradecer ao K1 Oliver Lucas Games Eco e Esports Vinicius Aquiles João Vitor Matheus Vilas Boas José Martínez Pedrada PHP Tiago Augusto Lia Jansen Miller Leandro Mariano Pegasus Victor Emanuel Pedro Henrique Alex Pacheco Confirmado Iluminati Biel Dias Murilo Doiskill PK Giofute Gabriel Marcos Cauã Margon Borges Isa Cabral Skill Touch Gnominho Gameplays Cauã Zera Gabriel Grande apoiador do canal Muito obrigado Falou que ele tá triste Ítalo Gustavo Renovação do Transporte Gustavo BR Turma do Nilson Lucas Luiz Daniel Folha de Papel Muito boa Live do início ao fim Folha de Papel Muito obrigado Você também sempre apoia o canal Tô sabendo Valeu demais Head Cups Gameplay BR Fantasma Gamer Luca Correa MHQS Vídeos Aleatórios Master G Oliveira Luiz Miguel Tobias Freire Davi Ziuri Não dá pra falar o nome de todos Mas sou muito grato a todos Que acompanharam a live E porra Desculpa o palavrão de novo Mas eu tô muito P da vida Fizeram aí 2 horas e 45 De extrema diversão Não deu Mas enfim Tamo junto Grande abraço Acho que isso aqui vai pro canal Depois Vou botar inteirinho no canal Falou Tchau 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 Obrigado.